Bom dia, gente. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aqui? Está meio claro, mas dá para ver, né? Tá bom. Bom, obrigado pela presença. Primeiro, a gente tem que fazer as observações. Agradecer o convite pelo evento aqui, de todo esse time fantástico. Lu, Fabi, todo mundo que estão sempre agitando aqui. Suzana, secretária de Cultura, muito obrigado sempre. Vocês aqui estão fazendo a diferença. Isso tem que ser destacado, tá bom? E depois dessa oficina fantástica que está lá no retoque final, olha que bacana. Quem não estava aqui perderam, hein? Foi muito legal, viu? Subiu em menos de duas horas. Fantástico, né? Bom, gente, dando sequência ao evento, então, nós vamos falar um pouco sobre... Eu me chamo Fábio, tá? Sou historiador e arqueólogo, ok? E eu pesquiso aqui na região já tem alguns anos, levantando sítios arqueológicos. A minha especialidade, propriamente dita, são em sítios bem antigos. Bem antigos, alguns sítios com entre 8 e 10 mil anos de idade. Então, é interessante a gente trazer esses dados, porque a gente tem como herança uma história eurocêntrica e etnocêntrica. Então, a gente vai citar aqui essa região central do estado de São Paulo, mas a gente pode levar esse exemplo para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, aquela história... De quando é o Brasil? 1.500, né? É a nossa região, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, que começam as ditas, entre aspas, fundações dos municípios, né? E a gente herda isso, basta entrar... Não sei se é alguém que tem costume entrar nos sites das prefeituras, das cidades, e eles colocam lá na parte história do município, né? E é muito comum a gente ver aquela historinha tradicional, que já foi escrita no início do século XX, metade do século XX, e essa história é reproduzida e a gente não vê atualizações disso. Eu mesmo que resido no município de Jaú, a gente tem todo um trabalho lá com a história e essa visão arqueológica, mas a gente vê muitas reproduções ainda mantendo aquela visão tradicional, né? Eurocêntrica, etnocêntrica dos fundadores, os pioneiros. E quando alguém aventa um passado anterior a esse período, é aquela coisa muito sucinta, rápida. Fala, ah, viviam os indígenas. Pronto. Super generalista. Mas que indígena? Ah, não sei, né? Indígena. Aí, às vezes, você comenta um pouco, alguém fala, ah, mas o meu avô, minha avó era indígena. Tá, mas de qual? Que etnia? Que grupo? Ah, não sei. Aí você começa a ouvir até aquelas histórias clássicas, que as pessoas, muitas pessoas reproduzem essa história, e às vezes tem um caráter crítico, né? Porque ouviu desde pequena, ah, tipo aquela lá, a minha avó foi pegando o laço. Né? Alguém já ouviu isso aqui? Já. E você, ah, você, né? Mas, a questão é que as pessoas reproduzem porque ouvem de pequena, e não para a refletir a seriedade, e eu digo até gravidade, né? Dessa questão. Como assim? Foi pega no laço, quer dizer, contra a vontade, né? A força, e a pessoa não questiona isso. E até comento, pô, minha avó é uma pessoa assim, assada, né? Então, assim, eu trago esses dados arqueológicos para fazer a gente, que foi imerso nessa história eurocêntrica e etnocêntrica, refletir um pouco sobre isso, porque nós vamos mostrar dados muito antigos, como eu disse, 10 mil anos. Poxa, se tem gente habitando aqui, essa região, 10 mil anos atrás, e a gente fala, ah, Bauru, 1896. Gente, né? E esse intervalo todo de 1896 para 10 mil anos, o que aconteceu? O que a gente sabe desse período, né? Então, eu venho trazer um pouco essa reflexão para vocês. Então, eu vou tratar um pouco aqui do que a gente chama origens de Bauru e região, que eu não vou tratar só de Bauru específica, porque a gente colocou essas divisões políticas hoje, Bauru, cidades, né? Mas, se a gente pensar na ocupação do território, é uma coisa muito mais ampla, e na arqueologia a gente trabalha com esse conceito mais amplo de ocupação do território. Eu vou me pautar, sobretudo, em dados arqueológicos, tá? Porque a gente está fazendo evento bem, que as meninas aqui, o pessoal alinhou, foi muito bem amarrado, né? Então, assim, tem o Fábio aqui, que trabalha com arqueologia, que eu trago esses dados materiais de pesquisas que recuam muito no tempo, mas depois, à tarde, para quem está acompanhando a programação, tem o professor Edson, que vai tratar a ocupação aqui, já falando dos povos caigangue que habitaram essa região, no tempo histórico, a partir do início do século XX, né? Lá do SPI, 1910 e tal. Então, eu não vou além disso, porque, assim, ele vai tratar melhor dessa parte histórica. E depois, para quem está acompanhando o evento, tem as meninas aqui, caigangue, que elas vão falar da cultura caigangue, né? E ninguém melhor que elas para falar disso. Então, acho que ficou muito bem amarrado esse evento, né? Então, vamos lá. Você pode trocar, por favor? Então, antes de eu começar a falar e apresentar um pouco dos dados para vocês, eu preciso fazer uma pergunta para quem, às vezes, não tem o costume. Porque é muito comum haver uma certa confusão no que é o ofício à ciência e arqueologia. Vocês têm claro o que é arqueologia? Alguém aqui arrisca dizer? Não vale nota. Não tem problema. Alguém arrisca dizer o que é arqueologia? Quer que eu pergunte para alguém? Tudo pela cultura material que é encontrada. Uma cultura material que é encontrada, ou, no caso, de fotos, ou não, ou não. Ok. Estou historiadora, mas não especialista em teologia. Alguém arrisca outra definição? De repente, pode ser saber sobre a humanidade, através do que é encontrado. Perfeito. Vamos lá. Se a gente pensar, vamos definir, vamos pôr as divisões, então. Porque, assim, se a gente for numa discussão longa, eu questiono, assim, qual a barreira entre história, arqueologia, antropologia, sociologia. Se a gente for numa discussão metafísica, quase, da coisa, eu digo que não há. Ok? Mas como criou-se essa divisão, vamos tentar seguir. Quando surge a universidade, lá em século XIX, vão criar as disciplinas e precisaram definir as disciplinas e diferenciá-las. Então, surge a história enquanto disciplina acadêmica, que naquele momento, na visão positivista e tradicional, tratava, sobretudo, de documentos. E da época da história humana, escrita. Quando surge a escrita, ou seja, lá, Mesopotâmia, 5 mil anos atrás, tudo. Então, esse era o terreno, antigamente, da história. Porque ela tratava de onde o homem tinha deixado seu registro escrito, a escrita. E a arqueologia, ela tratava do outro terreno, do ágrafo, onde não tinha a escrita. Então, os povos anteriores à escrita eram o terreno da arqueologia. Então, naquela época, a divisão até que era um pouco, era mais clara. Tratava, assim, entre aspas, a pré-história, né? A gente sabe que não existe pré-história, ok? Mas é só para dividir cronologicamente. Porém, com o andar, com o desenvolvimento das disciplinas, a arqueologia foi criando o seu corpo teórico próprio. E hoje, a arqueologia, ela não mais fica restrita a esses períodos recuados pré-escrita. A gente pode fazer arqueologia atualmente. Então, qual seria a grande diferença? Justamente isso. A arqueologia, ela trata o mesmo escopo da história. A história da humanidade e dos povos. Porém, através de sua cultura material, da materialidade, dos objetos. Então, essa vai ser a grande sacada da arqueologia. E a gente pode tratar, estudar arqueologia, para os períodos recentes. Porque aí, no sentido, a arqueologia vai estar, junto com a história, ela vai poder complementar, acrescentar dados, ou, mais interessante, contradizer. Em que sentido? Um exemplo rápido. Por exemplo, na região de Sorocaba, textualmente, tinha-se uma tradição que, naquela região, na época da escravidão, os senhores de escravos, escravizados, tinham um trato, entre aspas, mais humano. Cuidavam, tratavam melhor os escravizados. Isso é o que se passava. Recentemente, arqueólogos foram escavar aquelas fazendas e acharam diversos objetos de tortura. Então, o que aconteceu aí? A arqueologia, a materialidade, veio... Ela discordou. Ela, entre aspas, desmentiu o texto, que muito provavelmente foi escrito pelos vencedores, pelos senhores. Obviamente, eles não vão se pôr como vilões. Então, a arqueologia tem esse aspecto por lidar com a materialidade. E ela acaba indo, muitas vezes, ela é uma ferramenta muito interessante para a gente que está agora olhando de uma forma mais crítica para a nossa história, porque, como ela trata a materialidade, ela tem um olhar diferente da história, no sentido que, geralmente, a história vai para o pessoal. Ela tem assinaturas. É fulano de tal, é beltrano. A arqueologia, os remanescentes arqueológicos, eles não têm assinatura. É de um coletivo, é de um grupo. Quando a gente identifica um sítio arqueológico, a gente acha lá os vestígios da cerâmica, por exemplo, não está assinado, não está escrito, foi fulano que fez. Mas você identifica um grupo, é um coletivo. Então, você está lidando com essa história de coletivo. Então, você, ou seja, muitas vezes, de uma minoria que foi deixada de lado. Então, a arqueologia, ela vem contribuir nesse sentido. A história foi escrita por um vencedor, mas a gente está mexendo num remanescente que, muitas vezes, quiseram deixar de lado, propositalmente. Então, essa é outra ferramenta interessante para a arqueologia. Então, nós vamos tratar, olhar para o mesmo ambiente aqui, Bauru ou região, mas nos despira um pouco desse olhar que foi construído etnocêntrico, eurocêntrico, e, olhando para essa materialidade que, muitas vezes, passaram, por exemplo, a nossa região é cheia de cana-de-açúcar. As pessoas, para a arqueologia, isso é uma forma até de encobertar essa história, simbolicamente falando. Veio essa agricultura, tampou, e deixou esquecido o que está abaixo da terra, que, quando a gente cava, você retira essa cana-de-açúcar, o café e tal. Opa! Não surgiu com a cana-de-açúcar, não surgiu com o café essa região. Pode mudar, por favor? Então, aqui, só para definir, então, o que eu falei, a definição tradicional da arqueologia, o arqueo do antigo, o estudo do antigo, que é o que se usava atualmente, e a definição atual, que é o que eu disse, que está pautada aqui hoje, definida pelo Pedro Paulo Funari, que define como, na verdade, a arqueologia, o escopo dela pode ser tudo, desde que usando a materialidade. Ok? Pode mudar. E aqui é interessante, eu pus essas fotos só para ilustrar justamente isso, que a arqueologia, não necessariamente, ela vai tratar e estudar tempos muito recuados. Aqui a gente está usando exemplos da atualidade. um exercício que a gente faz, por exemplo, num cemitério. A gente costuma fazer aulas em cemitério. Aí você fala, nossa, que diferente o cemitério, que macabro. Mas é justamente para causar esse impacto, para mostrar para as pessoas que em todo lugar tem materialidade, e ela está contando uma história, ela está narrando, desde que você tenha o olho preparado e treinado para tirar isso. Então, quando você vai num cemitério, você olha os túmulos, que são a materialidade, se você começar a olhar com atenção, leu o nome da pessoa, quando ela morreu, quando ela nasceu, de onde ela veio, a foto dela, o epitaf, o epitaf são aqueles textos que colocam. Você vai extraindo uma série de informações que quando você conecta, você praticamente montou a história da tua cidade. Por exemplo, um exemplo bem rápido de onde eu moro, que é já o que eu conheço bem o cemitério. A que eu conheço, mas não conheço. Ou seja, você já conclui mais ou menos, se você não conhece a história, ah, então essa cidade é mais ou menos da segunda metade do século XIX. Quando você começa a ler os nomes, você vai tirando uma série de informações, tipo, puxa, boa parte dos nomes que estão aqui são de italianos. Opa, já teve uma grande vinda de italianos. Na parte mais antiga, você vê uma recorrência de um certo sobrenome, Amém da Prada, ou Família Tradicional. E aí, quando você olha a parte atual do cemitério, você veja, nossa, tem um mestre de capoeira enterrado aqui. Por que lá não tinha? Aí você começa a perceber os ocultamentos da história. Por que que na parte antiga não tem negro? Por que que não tem indígena? Porque simplesmente ocultaram, mataram, e aí você começa a fazer toda essa relação que o cemitério permite. E aqui, um arqueólogo famoso, que se chama Paulo Zanettini, escavando uma fábrica, Matarazes, São Paulo, de 1913. Puxa, geralmente era um terreno da história. Você tem, em 1913, tem uma grande quantidade de documentos que você pode recorrer. Então, mas por que que ainda assim ele vem para a materialidade? Para a arqueologia? Porque ainda assim tem informações que você consegue só daqui. Como esse exemplo que eu falei, que você pode, às vezes, contradizer ou complementar alguma informação. Ok? Pode mudar, por favor? E aqui, é um conceito teórico importante que a gente tem que abordar. Quando a gente vai entrar nesse terreno da arqueologia, da antropologia, e tentar deixar de lado que a gente sempre aprendeu desse olhar etnocêntrico, europeu, a gente tem que entender que tudo que a gente passou ao longo desses anos, essa construção que a gente tem, de quando se refere a indígena, a gente falando um termo amplo, é todo índio que fala, isso foi uma construção ideológica que foi colocada na nossa cabeça por gerações e gerações. Então, para a gente se debruçar nesse olhar, a gente tem que desconstruir tudo isso que foi feito ao longo dos anos, das gerações. A gente cresceu com os nossos pais falando assim, com os avós falando assim, nós fomos treinados, nós fomos treinados a não gostar do Brasil. Nós fomos treinados a, como eu gosto de falar assim, nós fomos pagar pau de estrangeiro. A gente adora tudo que é do gringo, que vem dos Estados Unidos, que vem de Europa, tudo é mais legal dos Estados Unidos. Ah, eu não gosto de filme brasileiro, né? Ah, eu não gosto de música brasileira. Gosto só de ter, vai no filme para ver Senhor dos Anéis. Puxa, se a gente pegasse as histórias nossas de folclore brasileiro, dariam filmes e filmes muito, muito mais legais do que o Senhor dos Anéis ou os Harry Potter da vida. O que que precisa? é você valorizar o olhar sobre isso, né? E destacar. E esse olhar que a gente tem, que a gente não gosta do Brasil, foi construído. Veja, um grande estudioso ainda, em 1962, quando ele escreve esse aqui, organização social primitiva, ele, essa época, era comum usar o que a gente chama de darwinismo social. Já ouviram esse termo? não é estranho para vocês, né? Então, o que acontece? Pegaram o Charles Darwin, que está na moda, da evolução, que, na verdade, assim, na ciência não existe evolução, né? É adaptação, certo? E transmigraram esse conceito de darwinismo, da adaptação, para as ciências humanas, para as ciências sociais. e tentando fazer essa adaptação, jogaram para a antropologia aqui, aí criou-se, quando foram tentar, com esse olhar, estudar os grupos humanos, as civilizações, etc., as sociedades humanas, criaram essa escadinha, como se tivesse acontecido uma evolução na humanidade, de um estágio mais primitivo para um estágio mais complexo, digamos assim. Então, surge aqui, pelo Elman Service, esse conceito de bando, tribo, chefia e estado. Nessa sequência, então, primeiro você tem uma forma de organização social mais simples, que é o bando, que é geralmente associado a grupos caçadores-coletores. Todo mundo lembra o que é um grupo caçador-coletor? O que é um grupo caçador-coletor? Quem me diz? Não, que vive da caça-coletor. Pronto. Que seria a forma de, o modo de organização social mais antigo que se tem notícia. Mas não é porque ele é mais antigo que ele é mais primitivo, mais atrasado e que deixou de existir. Ele ainda existe. Depois, um outro estágio que seria o de tribo, depois a chefia e o estado com todas as hierarquias que a gente conhece. Isso aqui foi enfiado no meio acadêmico, foi comentado, foi discutido por muitos e muitos anos espalhados e isso do meio acadêmico passou para a gente, para os neigos e tudo. E a gente foi internalizando isso. E é isso aqui, isso é o culpado da visão que a gente tem sobre o nosso país, sobre os nossos povos, sobre a nossa formação enquanto povo. porque a gente deixa de perceber graça no Brasil, não estuda, não se interessa pela nossa própria origem indígena, a merídia dos povos originários, porque os tem nessa visão e acaba inferiorizando. Ele vai admirar, tem aquele complexo de vira-lata no Brasil, sobretudo, falar, nós não temos um povo inca, maia e azteca. Não é assim que fala? Ah, não tem pirâmide no Brasil? Ah, nossa! Aí o cara vai curtir lá o maio em casteca e no Brasil eu acho que não tem graça. Só que ele está falando isso por causa dessa construção e essa construção é reforçada porque ele não conhece a própria história. Porque se ele conhecer a grande diversidade e riqueza das diversas culturas originárias, ameríndias que nós temos, eles vão falar, puxa, que graça, não tem graça nenhuma os celtas, na verdade, lá da Europa. Puxa, tem um sítio arqueológico lá de uma batalha celta que a espada era tão mal feita, não é para, não estou diminuindo os celtas, obviamente, é só, eu estou usando esse para tentar erguer a gente, na verdade, mas é engraçado se tem um vestígio arqueológico que numa batalha, a espada deles, ele foi furar o cara, a espada fez isso, assim, então, e a gente tem indícios aqui nesse sentido da cultura material muito sofisticado, muito complexo em vários aspectos. Então, a gente tem que ter ciência de desconstruir isso. Não existe isso, isso já é provado, já vai ter estado sabido na antropologia, sobretudo, pois não. Posso só fazer uma pequena observação? Deve. Na verdade, a evolução é uma ciência, da biologia, das ciências biológicas. O erro foi tentar trazer o evolucionismo, o da alienígena social para as ciências sociais. Na verdade, a gente tem evolução, só que não se tem só um caminho de evolução, tem vários caminhos. Na biologia, então, voltando para a evolução na biologia, uma bactéria hoje, que se parece com o primeiro ser vivo, ela é tão evoluída quanto o ser humano, porque ela sofreu algumas transformações, mas também evoluiu para se manter enquanto tal. Então, você pode fazer um paralelo. Qual que é o seu nome? Da Fran. Da Fran, mas aí que é o lance. É por isso que eu falei que na ciência não existe evolução. Aqui é uma interpretação minha. Mas eu acho que nem na biologia é assim. Não, eu sou biólogo. Então, vamos discutir rapidinho. Porque quando você fala evolução, no conceito da palavra, você subentende que é de um estágio inferior para um estágio melhor, que é uma melhora. Não há uma melhora, há uma mudança. Mas essa mudança não significa melhor ou pior. É uma mudança. Aquele estudo clássico da mariposa na Inglaterra, todo mundo já ouviu, lembra desse exemplo? Da preta e da branca. O que é? Foi melhor ou não? Simplesmente o cenário mudou. Perfeito. E aí que é o conceito que eu tento bater muito da Fran, porque a gente internalizou muito isso que existe, e é em todo sentido, de um estado pior para um estado melhor. Não é de um estado pior para um melhor, é sempre, simplesmente... O erro do evolucionismo é pensar que o ser humano teve um caminho apenas, que saiu da pré-história, passando por esses estágios que você citou aí, e chegou no ser humano ocidental, civilizado ocidental, como se fosse o mais evoluído. Na verdade, teve vários caminhos de evolução e de transformação. É se pegar a própria transformação do homem, lá do australopiteca faremse para o homo abris, o homo erectus, e tal, criou-se, baseado nisso, aquela imagem clássica que a gente vê da evoluçãozinha, do macaco até virar homem, e agora a gente coloca agachado no computador, o mais recente. Aquela construção é baseada nisso. Só que, na verdade, aproveitando você, não é uma escada, é um ramo, é um galho que foi do ser humano, em setor falam, é um galho que você foi para vários caminhos. Posso dar outro exemplo? Lógico. Eu sou etnólogo também, óbvio. Ótimo. Mas eu estudo os tupis. Os tupis, eles têm uma organização social contra o Estado. Eles não querem uma organização. Isso é uma opção cultural dos tupis. Quer dizer, eles não seguiram esse caminho de chegar até o Estado, porque eles sempre se organizam para não haver Estado, para não haver coerção, não haver um chefe, eles não têm chefe. O chefe é o dono, é o chefe da família, é o avô, é o pai. Cada aldeia tupi é uma família. E não tem uma organização. Então, eles vivem a anarquia na essência da palavra, não ter um Estado. Então, eles não seguiram esse caminho. Seguiram o caminho de se manter enquanto tal, organizados para não haver coerção, não haver Estado. Perfeito. E não necessariamente tem que passar por algum estágio. Não, são vários caminhos. Nessa visão, a gente pensa assim, então, que um determinado grupo surge, então, de uma forma quanto urbano, aí ele tem que passar por uma evolução que se dá ao longo do tempo, que viria para a tribo, chefe e Estado. Só que não. Só que não. E isso foi para todo o nosso mundo ocidental, na verdade. Por exemplo, lá na própria Europa, as pessoas enxergam como um império, um império como o auge da evolução social. e os próprios grupos lá que foram chamados de bárbaros como algo abaixo. Então, isso precisa ser totalmente revisto, ok? Então, assim... É o etnocentrismo. É, etnocentrismo. Então, agora a gente... Inclusive, esses termos são pejorativos, né? Primeiro que bando, que é da biologia, o bando é referente animal. É para os animais que é pejorativo. Então, mas isso internalizou tanto que a gente ainda usa isso. Ainda fala tribo, ainda fala bando, né? E por exemplo. Então, isso aqui, primeiro, para a gente entender melhor e aprofundar esses estudos, a gente tem que trabalhar muito a desconstrução disso aqui. Não sei se alguém aqui é professor, tudo. Então, assim, numa sala de aula, a gente tem que bater muito nisso, né? e sobretudo crianças, né? Que estão na formação. Que nem eu falei, a gente falou brincando ontem, o adulto já estragou, né? Muitas vezes. Ainda não é assim, mas a criança é o que... Pode mudar, por favor. Então, feita essa consideração importante de desconstrução, de olhar etnocêntrico e evolucionista, vamos trabalhar nossa região aqui antes dessas, das fundações das nossas cidades, feitas pelos colonizadores, povoadores aqui brancos, vindos de outro país, vindos de outras regiões, a partir da segunda metade do século XIX. Eu vou apresentar para vocês agora o universo bem anterior a isso. Tá bom? Pode mudar, por favor? Então, vamos lá. Vamos trabalhar essa questão que acredito que a maioria já tenha ouvido falar um pouco, mas vamos ampliar um pouco os dados. Estamos falando de segunda metade do século XIX, a ocupação do interior centro-oeste paulista. Mas, se as pessoas chegaram aqui, de onde elas... Estamos no centro de um estado, de onde elas vieram antes, né? Um tempo mais adequado. Quando se deu a ocupação no continente americano até chegar no território que hoje é Brasil? O que vocês aprenderam, galera? Qual que é a historinha clássica aí? Quem arrisca a resumir? Quando que o homem entrou na América? Vamos lá. A clássica é o Estreito de Bering. Estreito de Bering. Coleguinhas, onde que é o Estreito de Bering mesmo? Não está aqui, não vai dar para colar. Lá em cima, né? O Estreito de Bering, lembre do mapa, mas a gente fecha o mapa redondo. Lembre, por favor, que a Terra é redonda. Tem uns morrinhos, uma diferença, mas ela é redonda. Não tem nada a ver de plano. A Terra não é plana. Ok? E a entrada do homem na América é uma prova disso. Uma de centenas de outras provas que o mundo não é plano, que a Terra não é plano, é a entrada na América. Que justamente no último período glacial, lá na Era do Gelo, lembra do desenho da Era do Gelo, o clima era diferente, era mais seco e frio, e o oceano era mais recuado, era mais baixo. Então isso permitiu que lá em cima, onde hoje é o Alasca, se unisse com o Oriente. E aí foram o Estreito de Bering. Então 12 mil anos atrás, nessa última glaciação, por volta de 12, 13 mil anos atrás, os homens, caçadores de megafauna, mastodon, mamutes, bisons, essas coisas, entraram seguindo essas manadas e entraram na América. E aí foram descendo. Isso é o que chama a teoria Clovis First. Clovis, primeiro, Clovis, é o nome da cultura que foi dada, a cultura material que encontraram desses povos, com lanças, basicamente, pontas de lanças de sílices, grandes, especializadas para a caça de animais de grande porte, e uma adaptação ao clima ambiente frio. Ok? Isso é o que a gente aprendeu por muito tempo. Certo? E esses homens teriam vindo da Ásia, que explicaria geneticamente a aparência genotípica, física, dos indígenas aqui, com essa aparência mais oriental. Certo? Pois bem, isso a gente aprendeu até pouco tempo, na verdade. Aliás, muitos lugares ainda ensinam assim. Estava até comentando com a Rosa que ela está fazendo um curso de pós-EAD, e ela veio perguntar para mim, olha esse exercício aqui, Fábio. Aí fala, o homem entrou na América 12 mil anos atrás. Falei, poxa, gente, vamos atualizar, né? E eu falei, está errado. Você sabe dessa informação do pessoal dos autores, né? Ou foi salvo essa logística? Na verdade, assim, justamente, primeiro assim, que é até uma especialidade que eu estudo. Mas, esses estudos têm sido atualizados atualmente. Muitas teorias estão sendo quebradas e esse caminho, ele é provado arqueologicamente. Existem os vestígios arqueológicos, mas qual que é a crítica e a revisão, digamos assim, que eu vou apresentar agora? Que a arqueologia, ela tem um poder no sentido político. Ela é muito usada de forma política. E quem lançou essa teoria de Clóvis First, de homem mais antigo, 12 mil anos, foram os norte-americanos. Foram os norte-americanos que, escavando aqui em cima, acharam esses sítios que variavam de 12 mil anos e, num período assim que eles têm mais dinheiro, mais pesquisas e tal, então, acharam, só que eles cometeram um grande erro, porque eles começaram a adaptar esses sítios, só que esqueceram de estudar o resto da América. Para que estudar o resto da América se eu tenho os Estados Unidos? Não importa o resto. Como eles dizem, o resto, abaixo, é tudo com caráctea. Não é assim que muitos falam até hoje. Então, eles começaram e aí, como eles têm essa dominância política, ideológica e tal, lançaram essa teoria. É mais interessante falar que, lembra que eles têm uma influência puritana, né? Lá de Calvino, da influência eles são protestantes, que vem, que lançou lá a teoria da predestinação. Então, eles são predestinados. Isso parece bobagem, mas não é muito forte. eles usaram isso para detonar o México e os outros povos, o Big Stick, tudo aí que vocês aprenderam na história, né? Só que eles não contavam que, abaixo, no sul, também existe vida inteligente, né? E também existem pesquisadores, arqueólogos, que começaram a pesquisar. E uma delas, de Jaú, aqui do lado, a Niede Guidon, que estudou na França, encontrou os sítios arqueológicos lá no Piauí, começou a estudar, estudou vários anos, vários anos, 40 anos lá, né? E lá, ela achou datações que, a princípio, chocaram, mas ela foi o primeiro pontapé para questionar a teoria Clóvis, que ela achou, a princípio, datações de 50 mil anos. Então, se você falava 12 mil anos, agora você tem 50 mil anos. Aí, opa, o que aconteceu? Desceram a lenha nela, criticaram, aquela material, criticaram a amostra dela, que era de uma fogueira natural, que a rocha lascada caiu de cima e lascou sozinha, e por muitos anos ficaram questionando. Mas, independente de estar correto ou não, além disso, ela teve, o grande mérito foi dela questionar. A partir do momento que ela questionou o que já estava sacralizado, outros pesquisadores arqueólogos começaram a pensar, puxa, será? E aí, isso estimulou uma série de outras pesquisas pelo continente. Aí, começaram a aparecer várias outras datas mais antigas que os 12 mil anos e no continente inteiro. Então, começou a aparecer data antiga na Argentina, data antiga no Chile, 13 mil anos. Como assim, 13? Se o cara entrou aqui a 12 mil anos, como que aqui no Chile ele está aqui a 13 mil anos, lá, presente em Bering? ele não veio voando. Aí, aparece data no México de 29 mil anos, aparece data no Mato Grosso, sítio Santelina de 25 mil anos, né? No próprio Estados Unidos, um pesquisador que se chama Goodyear, a marca de pneu, voltou a um sítio lá que era considerado Clóvis, que tinha 12 mil anos, falou, vamos cavar mais fundo, acha um outro sítio com 51 mil anos, e aí começou a pipocar. Começou a pipocar. Então, a gente já tem hoje questionado que o homem não entrou 12 mil anos atrás. E aqui na América, além da Niede Guidon, além dos Vialu no Mato Grosso, vai aparecer em Lagoa Santa, Minas Gerais, o crânio, não fóssil. A mídia fala muito fóssil. Não é fóssil. Crânio. Porque o fóssil é um processo no qual o osso, no caso, pode ser uma folha, uma planta, passou por um processo de mineralização. Quase se torna, não é? Me corrija se for errado. Só que para isso acontecer, precisam muitos milhares de anos. Para começar a virar um pré-fóssil, tipo uns 40, 60 mil anos. Então, um esqueleto de 11 mil anos não é fóssil. É o crânio da Luzia. Às vezes pode confundir, porque na arqueologia a gente fala como guia fóssil. Ela é um guia para identificar uma cultura arqueológica. mas não é um fóssil. Ela não deu tempo e agora com a queimada do museu, menos ainda. O que sobrou, quem sabe o que sobrou um pouco dela daqui uns 20, 30 mil anos começa a virar fóssil. E o outro questionamento que a Luzia trouxe, porque ela tem 11.500 anos. Primeiro questionamento da Luzia. Como é que está aqui em Lagoa Santa há 11.500 anos se ele entrou a 12 aqui? E o outro questionamento que o Walter Neves que estudou, não foi ele que encontrou, quem encontrou foi a Nete Lamiam Perrer, pesquisadora francesa. Mas ele estudou e por medições do crânio, ele viu que ela parecia, não parecia com esse asiático. Tinha características com povos vindo da Austrália, toda aquela região. Vocês viram a reconstituição. Então ela questiona, será que foi essa galera só que veio? Então isso estimulou mais uma série de pesquisas e hoje a gente é aberto a mais ideias. Que entrou pelo Instituto de Bergui e sim, isso é provado, já é fato. Mas que eles podem ter vindo por outros lugares também. Da mesma maneira que aqui estreitou o canal, aqui embaixo não estreitou, não teve como. Mas se hoje você tem uma Polinésia, várias ilhas, com um litoral mais baixo, existia um número de ilhas muito maior ainda. então muito é tranquilamente viável que esses grupos possam ter vindo navegando de jandadinha simples mesmo ao longo de gerações, obviamente, até chegar por aqui. E tem umas teorias mais radicais definidas por um norte-americano chamado Bruce Bradley e também de novo pela Niede Guidon, que eles foram mais ousados e vieram diretamente navegando pelo Oceano Atlântico. O Bruce Bradley diz que vieram da Europa e a Niede diz que vieram da África. E da África, ela diz lá que 120 mil anos atrás, o continente africano passou por uma seca muito grande e isso teria impulsionado as pessoas a tentar se mudar. E aí, enjangada, vieram para o mar e acabaram caindo aqui e ela diz por volta de 100 mil anos. Eu falei 50, mas ela já diz que o homem chegou aqui 100 mil anos atrás. é uma alteria bem radical para quem considera até outro dia que o homem entrou 12 mil anos. Isso é muito interessante. E aqui a gente mostra que outra coisa a considerar é essa parte cinza, vocês conseguem enxergar aí? É que nessa época o nosso litoral era mais recuado. Então aqui eu estou considerando o litoral recuado. E esse é outro fator que prejudica na compreensão da ocupação. Por quê? se você tem um sítio aqui no nosso litoral atual, aqui é a região de Sambaquim, já viram falar de Sambaquim, né? Sítios costeiros. Se você tem sítios antigos aqui, os Sambaquim mais antigos datam por volta de 9 mil anos, o chamado homem de Capelinha, muito provavelmente tinha ocupação nesse litoral que está embaixo da água. Concorda com essa lógica? Só que você ainda não tem como acessar essa região aqui. Então você tem todo um mundo ainda a se desvelar aqui nessa questão que você fala puxa, se um sítio aqui está 9, 10 mil anos, e o sítio que pode estar aqui? E da mesma forma, nesse lado aqui também é o quanto de litoral que você tem. E aqui, por exemplo, no Chile, no Monte Verde, onde o Tom Dili escava, tem 13 mil anos. Então, existem algumas teorias de ocupação que vieram, dizem que o homem veio pelo interior e por navegação de cabotagem que fala, vindo pela costa. São duas teorias. Esse é um mapa que eu construí, que na verdade eu acho que o homem sempre briga por uma tese, antítese e síntese que fala. Sempre um é ah, é o 880, na filosofia lá, Heráclito e Parmênides, é isso, é aquilo. E no fim mostra que é tudo, na verdade. Então, eu acho que ele não veio pelo interior e pelo litoral, eu acho que ele veio por tudo, por os dois, onde deu. Alguns grupos foram vindo pelo litoral e outros pelo interior. E aqui, as rotas deles, pela costa, pelo interior, e aqui basicamente se aproveitando dos grandes rios que permitem essa interiorização. E aqui eu já recuo um pouco a ocupação. Aqui eu já estou colocando pelo menos 14 mil anos. Não estou sendo ousado porque eu ainda não tenho o tanto de dado que tem o Maniede Guidon, obviamente, que está há 40 anos. Então, eu sou mais... E tento fazer uma política também no sentido... O que questiona ela que é o Walter Neves, que pesquisa a Luzia, ele não concorda com a Maniede. Mas ele também não concorda com os Estados Unidos. Ele é um pouquinho a mais. Ele fala, acho que veio nos 14 mil anos. Mas, nós temos muitos sítios hoje com, pelo menos, na faixa de 20. Então, hoje dá para dizer com segurança que pelo menos entre 25 mil e 30 mil anos já é seguro dizer que o homem já estava na América. E o que a gente conhece desses 25, 30 mil anos? com 1.500 Cabral, né? Vamos arredondar os 50, Daniel e Guido? Dos 50 mil anos a gente só estuda 40... Não estuda 49 mil e 500. Né? Pode mudar, por favor. Então, o que eu vou apresentar para vocês... Então, a gente fez todo esse escopo, entrada na América, 25 e tal, mas, quando a gente começou a pesquisar aqui em São Paulo, nós também acabamos sem querer entrando nessa briga. Por quê? No Centro-Oeste Paulista começamos a escavar sítios de caçadores, coletores. No que eu classifico, vamos entrar na coisa da evolução de novo, eu prefiro chamar caçador, coletor, antigo. Antigo para separar do atual e para não falar o termo que se normalmente usa, que é paleoíndio. Normalmente, os grupos atuais de arqueólogos falam para se referir a essa galera de 10 mil anos, falam paleoíndio. Eu não concordo, porque tem um caráter evolutivo nisso. Paleo, então, é um indígena mais antigo, então, cai na escadinha do sérbio, do bando, tribo, que a gente viu cacicado, está. E outra questão, além, é a problemática de rotular. Por quê? Você está colocando todos os grupos de caçadores e coletores antigos da América toda num... É a mesma coisa que a gente faz com o indígena, atual, num saco só. E, por exemplo, quando pautaram o termo paleoíndio, ele foi determinado para caracterizar a cultura clóvis, basicamente, essa galera que tinha uma caça especializada para animais de grande porte e uma adaptação, digamos assim, ao modo de vida do frio. mas se a gente olhar os povos, caçadores e coletores do mesmo período ao longo da América, a gente vai... Não é igual. Os do Brasil não são como a cultura clóvis. Não são grupos que eram adaptados e acostumados com uma caça de grande porte. Aqui não tinha esses animais de grande porte. Eram animais, eles eram num ambiente mais florestado e acostumados a uma caça variado, de médio porte, basicamente. E muito pautado em coleta também. Os lá do Ártico, do frio, eles têm muito pouco no caçador-coletor, tem muito pouco do coletor. Tem muito mais do caçador. E entre os grupos caçadores-coletores, tem muito essa... Esse todo escopo que vai... Uma porcentagem maior para caçador e vai pendendo para o coletor. Tem toda essa variação. Então, não dá para falar. O povo encontrado lá do Tom Diller é uma coisa. Eles têm uma adaptação muito grande à pesca, por exemplo. Os da Serra da Capivara é outra coisa. Os da... de Minas Gerais e Lagoa Santa é outro grupo. Então, não dá para eu falar que todos esses grupos com modos de vida distintos, cultura distinta, que é uma coisa só. Então, eu prefiro não falar paleoíndio. Eu falo caçador-coletor-antigo e coloco uma terminologia técnica no fim associando a um rio, a uma coisa geográfica. Por exemplo, aqui seria caçador-coletor-antigo do médio Tietê. Porque lá do baixo do alto Tietê pode ser diferente ainda. Então, é isso. E aqui, quando a gente começa a pesquisar, a gente identificou vários sítios. A princípio, tinha um. Hoje, nós já temos pelo menos cinco sítios que têm datas de 10 mil anos. Então, a gente acabou esbarrando, sem querer, nessa questão de povoamento da América, trazendo aqui para o interior paulista. Porque se agora está em voga esses questionamentos de novo, puxa, quando a gente entrou na América, falando esse 12, 11 mil, nós temos sítio com 12 até 14 datados aqui no interior paulista. Então, essa discussão vem para cá. Porque aí você pergunta, poxa, se aqui, na nossa região, tem sítio de 12, 14 mil anos, quando que eles vieram, então? De onde eles vieram? Então, assim, aqui nós estamos agora no centro, trazendo essa discussão de povoamento da América para cá. Nós temos comprovadamente pessoas, grupos aqui habitando a nossa região de uma forma caçadora-coletora, pelo menos, sabidamente, comprovadamente, 10, 11 mil anos até mais. E aqui a gente mostra alguns exemplos. É o sítio, estou conseguindo ler aí? Sítio Caia Tetuba, no município de São Manuel. É um sítio datado aqui, ele tem três datações coerentes, então não dá para questionar. Ele tem datação de 9 mil, de 10 mil e de 11 mil anos. E na escadinha, certinha, na estratigrafia que a gente fala da arqueologia, é o que para vocês ouvirem esse termo de estratigrafia? Quando você está escavando, por exemplo, aqui, nós somos a ocupação atual, ok? Se a gente cavar aqui, nós vamos encontrar uma ocupação mais antiga. Vamos brincar, vamos fazer uma hipótese. A origem da cidade de Bauru, certo? Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, vai achar outra ocupação. A indígena, a ocupação Caingang. Aí se a gente cavar mais fundo, vai achar outra ocupação. Caçadora-coletora. No mesmo lugar, ambiente, nós temos quatro ocupações. Isso que é estratigrafia, extrato, camada. Porque a gente fala assim de quanto média é uma camada? Não, isso é... Não existe, é relativo. Isso é relativo porque, assim, eu sou da formação de história, mas o arqueólogo, ele é multidisciplinar, ele tem que conhecer um pouco de muitas outras áreas. Porque, embora eu seja historiador, o meu livro é a Terra. E para eu ler esse livro, para eu aprender a ler esse livro, a Terra é de geossciências. Eu tenho que aprender um pouco de geografia, tenho que aprender um pouco de geologia, um pouco de geomorfologia, pedologia e por aí vai. e quando você entende isso, você vê que não há regra nisso. Por exemplo, um sítio antigo pode estar a muito... Dependendo do lugar onde ele está, por exemplo, na beira de um rio, por exemplo, na beira de um rio, o rio, ainda mais numa curva, o rio, ele carrega um monte de coisa, não carrega? Pedra, sedimento, o que se jogar lá ele vai carregar. Então, ele vai depositando coisas, sedimento, numa curva. se alguém já reparou na curva de rio, tem muito pedra, cascada, porque ele vai, a água faz a curva, mas os dejetos, o sedimento, vai depositando lá. É, a curva de rio. Ele vai... Ou seja, tudo que fica lá, vai lá, fica lá. Então, a sedimentação numa beira de rio é muito grande. Então, às vezes, por exemplo, a gente cava, achar um sítio arqueológico na beira de um rio, por exemplo, às vezes você cava um metro e meio e é um sítio arqueológico relativamente recente, sei lá, de uns 300, 400 anos. Agora, num alto de um morro, que a decomposição é rápida, às vezes, num pacote pequeno, você acha um sítio muito antigo. Agora, nessa planície nossa aqui, que é mais ou menos planície, daqui pra cá começa o que se chama Planalto Ocidental, se a gente pegar o estado de São Paulo e pôr no perfil, tem lá o litoral, a muralha, que é a serra, aí tem a depressão periférica quando está Botucatu. Oi? Planalto Paulista. É, isso, Planalto Paulista, depressão, e aqui a gente está meio na transição, na depressão periférica que para, começa o Planalto Ocidental, que é o retão, que vai até o Mato Grosso do Sul. Então, aqui, aqui dá pra pensar mais ou menos, assim, por exemplo, sítios arqueológicos de 300, 400 anos, você acha a uns 40 centímetros de profundidade. Sítios assim, em média, considerando o que eu falei, estão a dois metros de profundidade. Então, para eu chegar nisso aqui, eu tenho que cavar pelo menos dois metros, E esse sítio está nisso, ok? E aqui a gente encontra, o que a gente encontra de um sítio antigo assim, quais são os vestígios? Qual que é a cultura material? o que sobra, o que resiste passados os 10 mil anos de tempo? Sobra pedra. Por isso que a gente fala, o povo da pedra lascada, esse cara é tão velho que é da pedra lascada, e está se referindo a essa era, a idade da pedra, tem a pedra lascada, a pedra polida, que normalmente não é regra, quando você encontra um sítio arqueológico associado à pedra lascada, é dessa galera caçadora-coletora, que não domesticava animais e não praticava agricultura, por isso são nômades, certo? Estão procurando o lugar onde tem animais e frutos para colher e tal. A pedra polida já é associada às pessoas agricultoras, geralmente um machado polido, uma mão de pilão, sabe mão de pilão? Para socar grão assim? Isso é uma ferramenta associada à agricultura, a pessoa está lá esmagando, vamos passar para o Brasil, está esmagando uma mandioca, um milho, então assim, é associada à agricultura. Mas não necessariamente isso é uma regra. Você tem caçador-coletor fazendo pedra polida e vice-versa, mas via de regra é isso. Mas, não é que esses povos só faziam ferramentas de pedra, eles faziam de tudo, de fibra, de vegetal, de pele, só que o que conservou o que chegou até nós foi essas ferramentas de pedra. O arqueólogo encontra, entre aspas, um lixo, que essa galera deixou o que eles perderam e o que eles deixaram para trás, o que quebrou e ele abandonou. É isso que o arqueólogo encontra. É raro demais um arqueólogo encontrar algo conservado que chama cápsula de tempo, do jeito que ficou, tipo Pompeia. Pompeia é uma cápsula do tempo, porque veio o Bacão Vesúvio e sepultou aquela cidade de uma vez. Tanto que as pessoas foram encontradas nas suas ações, dormindo, trabalhando e por aí vai. Porque conservou tudo. Até hoje estão achando lá, acharam uma padaria, não sei se vocês acompanham, perfeitinha, com as pinturas todas conservadas. Isso aí é um evento raríssimo na arqueologia. Geralmente o que encontra é o lixo, é o que sobrou, que se perdeu e o que restou. E desde isso que foi deixado para trás, o que conservou. Então aqui são as ferramentas, porque são de pedras. Certo? Basicamente pedras específicas, não é qualquer pedra. Eles sabem qual rocha que é adequada para fazer tal função. E aqui a gente pode ver algumas pontas de lanço, de flecha, feitas em rocha. E aqui o que a gente chama raspador, ou tecnicamente plano convexo, ou apelido que é lesma. Isso aqui, obviamente, vocês já sabem para que serve e é usado. E essa aqui é normalmente usada para raspar, é um raspador. De repente, para apontar uma madeira para descarnar um animal, por exemplo, são ferramentas de uso comum desses povos. Ok? Pode mudar. Aqui só a divulgação, mostrar um pouco o que eu acho muito importante. Muitas pessoas estão vivendo na sua cidade e tal, e a gente está tendo um boom de pesquisas arqueológicas atualmente. Mas às vezes você está em uma cidade e nem sabe que na sua cidade tem sítio arqueológico. O Bauru tem sítio arqueológico? Hã? Bauru tem sítio arqueológico. E por que vocês não sabem? Porque tem uma falha nessa parte aqui. Tem uma falha nessa parte de divulgação. Então, por isso que eu estou separando essas notícias. Tá bom? Onde é, Fábio? Eu não vou... É depois da terceira entrada de Bauru é em uma fazenda. Chama, inclusive, sítio Bauru 1. Bauru 1 e Bauru 2. A questão é que, na verdade, por que não se sabe muito nesses casos? Esses sítios não são frutos de pesquisa acadêmica. É pesquisa de contrato. Tem essa diferença, tá, galera? Que são pesquisas ligadas a licenciamento ambiental. Certo? Por exemplo, vai duplicar a rodovia. Sei lá, Jaú Bauru. Não, já é duplicado, né? Jaú Araraquara. Vai duplicar. Já passou da hora. Muita gente morre nesse trecho. Para fazer essa obra, isso é necessário uma série de estudos ambientais. De solo, de fauna, flora. E também, a lei exige a arqueologia. Porque pode ser que nesse trajeto de Jaú até Araraquara possa ter esse sítio arqueológico. E se eu não fizer essa vistoria, vai tampar esse sítio arqueológico e estragar ele. de entendimento também, né? Isso, isso. Lençóis, agora eu tenho achado isso. Isso, isso, Lençóis tem um sítio arqueológico. Exatamente. Só que acontece, geralmente é para uma empresa e o Brasil isso é muito recente. Então, essas empresas, elas morrem de medo da arqueologia. Porque elas acham que vai embargar a obra, que vai perder. Nada a ver. Nada a ver tio. Não vai perder nada. Na verdade, a gente, obrigado, a gente trabalha com essa conscientização desse pessoal atualmente, que isso pode agregar valor, na verdade. A gente fez um trabalho uma vez, lá perto de Ribeirão Preto, quando eles duplicaram a rodovia, na época era centro, não, lá não é centro, via norte, esquece, lá e tem. e eles morreram de medo que a gente achou um sítio arqueológico muito legal lá, grande. Isso aí vazou na mídia. Onde é isso? Na verdade, é um município de Pitangueiras, perto de Ribeirão Preto. Vazou eles, nossa, e agora? Vai atrapalhar a obra? Esse cara é desesperado. Só que, isso virou numa propaganda tão positiva, as pessoas começaram a perguntar e vieram procurar a Via Norte, não lembro exato, já com um olhar positivo. Falou, nossa, vocês estão fazendo pesquisa arqueológica, que legal. De repente, falaram, nossa, olha isso, pode ser bacana. Aí eles começaram até no pedágio a distribuir um jornalzinho falando, estamos fazendo pesquisa arqueológica. Mudou esse olhar. Num condomínio, por exemplo, em Rio Claro, que ia ser um condomínio residencial, achou um sítio arqueológico do Pinambá, lá de 500 anos. Bem no meio do negócio. E aí foi negociado com eles que isso poderia ser um fator de valorizar esse condomínio. Eles iam fazer um prédio lá, mas falaram, se você fizer esse prédio mais para cá, você faz uma pracinha aqui, que a própria pessoa do condomínio vai aproveitar, e aqui você coloca que é um sítio arqueológico, põe umas placas com a foto das escavações, vira um pequeno, um mini museuzinho a ser aberto. Eles dizem, nossa, que ideia legal. Deslocaram o prédio para cá, fizeram a praça e o sítio está lá conservado. Então, quem mora nesse condomínio desfruta da presença de um sítio arqueológico que valoriza o empreendimento e ele olha lá e vê as placas. Então, a gente passa por isso agora, mas por conta dessa falta de consciência ainda, que esse pessoal acha que vai estragar tudo, e é um trabalho particular, privado, que eles têm que cumprir a lei federal. Mas, então, eles não têm o interesse de divulgar. Às vezes, extrapola. No caso aqui, extrapolou. Isso aqui era um trabalho para uma usina em São Manuel, mas achou um sítio de 11 mil anos. Aí, a informação vazou. Só que isso aqui é uma raridade. Então, assim, às vezes, o sítio arqueológico que encontra não é pesquisado, não tem data, então acaba não divulgando. Então, por isso que a gente tem um trabalho de falar da importância que tem que divulgar e hoje isso está na lei também, que todo o trabalho arqueológico acontece, não só acadêmico, mas de caráter empresarial, tem que ser divulgado. Acontece que, há pouco tempo atrás, cerca de cinco anos, essa divulgação consistia em ir nas secretarias de cultura, em ir nas escolas, fazer palestra, fazer capacitação para professores. Só que aí tem uma galera que vem sistematicamente pressionando para afrouxar as leis de licenciamento ambiental porque isso atrapalha o progresso, não é? Isso atrapalha o progresso. Então, assim, vamos afrouxar as leis. Então, assim, com esse afrouxamento de lei ambiental, por exemplo, ou esse trabalho que era mais sistemático da educação, de ir nas escolas, só, ah, não, não precisa, deixa só um panfletinho que está tudo certo. Então, hoje, a gente deixa um panfletinho, né? Aí, alguns trabalhos de magnitude maior, aí, acabam brigando. tipo, você achou um sítio de 11 mil anos que vai escavar? Aí, você tem que ir na escola, tem que ir na Secretaria de Cultura, nos museus e tal. Mas, quando é um sítio menor, você deixa um panfletinho, tá bom. Esse panfletinho, ah, pode deixar que eu distribuo, viu? A pessoa deixa guardada na HV, e aí, vocês têm um sítio arqueológico em Bauru e não sabem que tem um sítio arqueológico, né? Então, é importante essa conversa nossa também, porque daí, a própria sociedade, a população, cobra isso, né? Então, vamos lá, pode mudar, por favor? Aqui, alguns exemplos da escavação de São Manuel. Aqui tem arte rupestre também, que é raro, porque na nossa região você não tem muitos abrigos, cavernas. Então, é raro ter arte rupestre, mas lá em São Manuel tem arte rupestre. Agora, o pessoal de uma fazenda, que a proprietária da fazenda, a gente conversou, inclusive, numa fala que a gente fez em Botucatu, uma das proprietárias, ela tem essa visão de valorizar o patrimônio, ela está estudando para abrir esse espaço para visitação para o turismo, que é outra falha. No Brasil, a gente tem sítios arqueológicos fantásticos, mas muitos, muito pouco, são estruturados por uma visitação guiada para o turismo. Basicamente, em todo lugar que eu falo, muitas pessoas perguntam, professores sobretudo, Ô, Fábio, não tem como a gente visitar um sítio arqueológico? Me dói para falar, não, não pode, não dá, porque não tem estrutura. Então, tem que criar. A gente está tentando fazer isso em um sítio, aqui perto, pode mudar? Aqui o trabalho de laboratório, que a arqueologia não se faz só em campo, quando você retira toda a matéria arqueológica, tem que ir para um laboratório, analisado, estudado, depois isso vira um texto, uma produção científica, intelectual, que é compartilhada. Ciência, se não é socializada, não tem sentido de ser. E depois, esse material vem para onde? Museu. Aí, os museus que têm estrutura para isso podem se qualificar, se cadastrar no IFAM para receber material arqueológico e ganham uma grana para isso, inclusive. Tá bom? Pode mudar. E aqui, um sítio também de São Manuel Igualdade, que a gente escavou também, e esse sítio deu 10.500 anos. Datação por carvão, calibrada, sem erro. pode mudar. Esse é um sítio entre dois corregos de Jau, um sítio de três rios. Esse sítio, ele não foi datado, ele ainda precisa ter se escavado, mas é complicado escavar ele, porque ele está na região dos três rios, como eu disse, que é a primeira represa do rio Tietê. Rio Tietê, Rio Turbo e esqueci o outro. De Piracicaba, acho que é. Piracicaba, né? É a confluência desses três rios. De Barra Bonita. Barra Bonita. Barra Bonita. Então, muitas áreas foram cobertas. O sítio arqueológico, ele está bem nesse biquinho aqui, e ele tem muita, muito material. Eu falo brincando que aqui era uma metrópole arqueológica. Pela oferta que ia ter confluência de três grandes rios, devia ter um ambiente muito atrativo de oferta de animais, de tudo isso, deve ter concentrado muita gente, porque você vai lá, você sempre acha material, material. Tem gente que tem rancho aqui, por estar na beira do rio, que tem rancho para pescar e tal. Desde criança, ele não sabia, desde criança, ele coleta, coleciona pecinhas arqueológicas. E desde, essa pessoa tem mais de 40 anos, ele está desde pequeno coletando, tem uma quantidade gigante, e sempre que ele volta, ele acha. Hoje a gente fez uma parceria, ele já tem a consciência, então ele preserva, e tudo. Mas para vocês terem uma ideia de quanto material tem, e a gente está estudando uma forma de escavar esse sítio, porque a água vem, com a represa quando baixa, sobe e inunda. A gente está pensando em vir nessa parte mais alta, ver se acha o sítio conservado aí. Mas, pelas características da cultura material, tem cara, não estou afirmando, mas a princípio ele indica ser também um sítio antigo, pelo menos com seus 8 mil anos. Pode mudar. E aqui, o que a gente trabalha há mais tempo, que é o de Boa Esperança, do sul, município entre Jaú e Araraquara, que a gente está aqui há mais de, começou em 2003, esse sítio está até hoje nele, e é um sítio que a gente está tentando abrir para a visitação turística e transformar em sítio escola também, porque ele é um sítio que tem datações de 9 mil anos, tem uma datação de 11 mil anos e tem uma datação de 14 mil anos. E ele é um sítio, além da data interessante, que entra em toda aquela discussão que a gente falou, ele é um sítio muito grande, tem peças e peças, a gente escava desde 2013, a gente só escavou um trecho de uma área de 285 metros por 150 metros, e ainda tem muito, falta o outro lado do rio que a gente nem foi ainda, e tem o sítio arqueológico do outro lado do rio Jacaré-Iguaçu aqui, é um sítio gigante que a gente, por isso que é transformar num sítio escola, levar alunos para conhecer, e se a gente ficar, é um sítio de cara lá da Niede Guidon, dos Vialuques, se você escavar ali 30 anos, esse sítio vai fornecer material durante 30 anos, e o mais interessante, e outro fator interessante, é que ele é um sítio, ou seja, por eu falar que escava há tanto tempo, ele tem muito material, e aí você questiona, porque normalmente o que se conhece por grupos caçadores-coletores são sítios pequenos, porque como é um grupo nômade, ele não fica muito no lugar, via de regra, não é, a gente não pode sempre pôr formulinhas, mas normalmente aquele modelo clássico de caçador-coletor são pequenos grupos em constante movimento, então o vestígio que ele vai deixar é pequeno, uma família de caçador-coletor, caçador-coletor, não tem muitos filhos, normalmente, por quê? Porque tem que carregar, como que vai ficar com uma criança aqui, outra aqui, e mudando, então geralmente eles limitam os seus grupos, por essa questão do nomadismo, e de novo, frisando, existem, a variação do modo de vida caçador-coletor é grande, estou trabalhando com um modelo clássico, então se você espera um sítio pequeno, aqui você tem um sítio grande, e isso quer, desde o material em superfície, ok, até dois metros, então isso quer dizer o quê? Vamos tentar brincar de ser arqueólogo, interpretar a materialidade, o quê que isso quer dizer? Se você tem, vou dar duas informações, você tem material arqueológico desde a superfície até dois metros, e há uma variação, quanto mais você vai afundando, mais vai diminuindo a frequência de material arqueológico, você tem muito na superfície, e quando vai baixando, vai diminuindo a quantidade, tem duas informações, material da superfície até dois metros, e essa frequência de material vai diminuindo conforme afunda, o que isso quer dizer? Está diretamente ligado a isso, mas primeiro, se essa mudança implica numa mudança, quer dizer assim, eles estão ocupando por muito tempo, eu falei de datação de 14 mil, mas nós temos, vamos dizer tudo, 14, 11 mil, 9 mil, tem uma de 6 e uma outra de 4, o que isso quer dizer? Dá para inserir que tem primeiro o início de um povoado, um povoado que chega, ele vai crescendo conforme vai passando os anos, e esse povoado vai aumentando com uma sociedade menos nova. Matou a questão. Como é que você chama? Evandro. O Evandro? Evandro? O Evandro matou a questão. Se você tem uma galera que chegou lá a 14 mil e eles, houve um incremento populacional, aumentou com o tempo, aumentou o material arqueológico. Aí a gente não tem como afirmar ainda, pode ter duas variações, pode ser que esse grupo viu lá um lugar muito bom para viver, com grande oferta de água, de animais, de plantas e tal, e falou, vamos encostar o burro aqui. E o que ele não sedentaria. Ou eles foram se tornando sedentários e aumentando populacionalmente, ou essa área foi atraindo outros grupos que foram vindo também, ou também ainda um caráter de sazonalidade, porque tem muitos grupos que têm esse caráter semi-nômade. Por exemplo, vamos pegar um grupo que se usa muito para comparar, o Shoshone nos Estados Unidos. assim, numa época, na época de frio, por exemplo, na época frio, eles se mudam, vão para o acampamento em um lugar mais alto. Depois, no verão, vão para as margens do rio. Então, assim, eles têm esse movimento. Então, assim, você pode dar um exemplo brasileiro do Zocos G, daqui de Saingang. Os Saingang têm uma mobilidade altíssima. Eles são assim, eles vivem uma parte do ano na aldeia e a outra parte a gente chama de forrageando. Isso. Viajando pela... É, por exemplo, pegando o exemplo dos caingang, hoje, por exemplo, as terras indígenas caingang, estão lá de onde vieram as meninas, perto de Tupã, Arco-íris, Icatu e Vanuí. Então, tradicionalmente, até nos textos históricos, o professor Edson que vai falar, vem ou assistiu o professor Edson, nos textos dizem que o território caingang está lá para aquela região entre o rio Feio e Aguapéi, peixe, né? Esses rios. Mas, os registros históricos também dizem que temos caingang aqui em Jaú. É uma distância grande. Então, há uma discussão que, na verdade, essas terras aqui poderiam ser dessa área de mobilização deles, de mudança deles, que, em uma determinada época, eles sairiam de lá e ficariam andando por aqui e fazendo acampamentos temporários e por aí vai. isso é uma discussão aberta ainda. Está sendo discutido. E o que traz essa discussão é o número de dados. Você não tem certeza porque você tem poucos dados. Aliás, eu trago essa discussão aqui de mostrar sítios antigos para a gente chegar até o atual. Por exemplo, esses sítios de 10 mil anos, a gente não tem como falar que são ancestrais dos grupos indígenas atuais. A gente não tem como dizer se são dos Guarani, se são... Não tem. Por quê? Porque a gente não tem dados suficientes para afirmar isso. Não tem. Então, a gente tem que levantar um número de pesquisa muito maior. E aí que eu quero trazer essa discussão. A gente tem um conhecimento muito pequeno que começa na fundação das nossas cidades e a gente sabe que, num período um pouco anterior, tem a presença indígena. Aqui, pela nossa região, os relatos mais antigos vão, sei lá, século XVIII, basicamente. O que chamava aqui o deserto de Aracuara, que pegava toda essa região, ou a boca do sertão, lá em Botucatu, toda essa região. Você vê esses relatos a partir do século XVIII. Mas, então, que vamos falar dos grupos Guarani, os coroados, como diziam, para os caingangos. E mesmo nesse período, a gente percebe nos documentos que tem uma incerteza. Tem gente lá que tem dificuldade em falar que grupo que é qual. você percebe uma incerteza. Então, assim, mesmo desses relatos, desses documentos, você não consegue afirmar que grupo que estava aqui. Então, a arqueologia está contribuindo nisso. Tem gente que fala que essa região aqui de Araraquara, por exemplo, era pós de origem Tupi ou de origem G. Em Araraquara, por exemplo, foram encontrados esse artigo arqueológico que eu vou mostrar, que mostra a presença dos dois. É, voltando, lá tem o mapa, o Museu de Arqueologia e Paranatologia e tem as pegadas, né? Lá você tem as pegadas. E aqui, então, você pode começar a pensar numa estruturação da ocupação dessa região, porque chegou uma galera, 14 mil, pequenininho, e isso foi aumentando, aumentando, até os seus 4 mil, que 4 mil é quando a gente fala que já existe a presença do que a gente chamou indígena atual. 4 mil, você já tem as culturas atuais indígenas aí. Então, ou seja, esse grupo aqui do Boa Esperança 2 ficou por todo esse tempo. Então, é um sítio de grande importância nisso. Pode ir mudando, por favor. Aqui, só para mostrar no mapa a localização dos sítios. Aqui, o Tietê, o Jacareguaçu e os Boa Esperança aqui, o sítio Dois Córregos, Jaú, Bauru, está para cá que eu vou mostrar no outro mapa. Pode mudar, por favor. Aqui, só algumas registros das etapas de escavação que a gente foi fazendo. Pode mudar. Para vocês terem ideia, a profundidade de dois metros, aqui está cobrindo a pessoa. Ou seja, para a gente acessar esse sítio, precisou cavar muito. E não é cavar de qualquer jeito, vocês sabem, né? Eu não posso chegar e descer a pá aí. É uma descida. Aqui é o controle dos níveis arqueológicos, tá? É o que a gente usou aí duas teorias aí metodológicas da França e Estados Unidos, que aí é para uma outra história. Pode mudar. Outra intervenção, aqui, veja, é comum a gente falar arqueologia da cana, né? Em São Paulo, esse cana avial está por tudo, né? Então, a gente tem que entrar no meio do cana avial. Aliás, aqui é uma região complexa, porque é beira de rio, era pasto, virou cana e não pode, né? Que é a PP, né? E hoje levaram uma multa aí da gente dos florestais lá e hoje está conservada essa área. Onde é isso? É, Boa Esperança do Sul. Divisa com a Aquarara Aquaro. Quem conhece o caminho, tem um pesqueiro jacaré no meio lá, é no pesqueiro jacaré. Pode mudar. Pode mudar. Aqui a gente tirando a amostra para datação. Aqui, tá? Não é carvão. Não é carbono 14. Não tinha como mudar para por carbono aí. Pode mudar. Mostrar a estratigrafia. Aqui tem uma coisa interessante. Muda o slide, por favor. Troca. Aqui, vocês conseguem enxergar aqui? Tem seixo, estão vendo? Todo mundo sabe o que é seixo. Aquela pedra rolada da beira do rio, lisinha, pedra redonda, pedra rolada. Em espanhol fala pedra rolada, né? É a pedra lisinha. Ela é lisinha porque ela é pedra de rio. Ou com o tempo a água que foi polindo aquilo, né? Se vocês verem esses seixozinhos, é de rio. Ok? E o que é curioso, quando você escava aqui, você acha a princípio esses seixos pequenos. Quando você chega nesse nível mais fundo, os seixos são enormes, de 40 centímetros. O que isso quer dizer para um estudioso não da minha área, mas da geossciência? Para você rolar um seixo desse tamanho, tinha que ter um fluxo de água muito grande. E nesse caso que foi estudado pela equipe de geologia, de pedologia da Unicamp, que fez essa parte, isso indica que é a ocupação humana nesses seixos. Isso indica que essa era uma época para rolar esses seixos, uma época de mudança climática. Que mudança climática? Na era glacial. Quando deixou de ser mais seco e frio e foi se tornando mais quente e úmido, aí veio um fluxo de água muito grande e rolou esse seixo. E nesse período teve ocupação aqui. Isso é legal, porque você ganha embasamento para provar que essa ocupação... A princípio a gente teve uma data só. Como você vai chegar para o norte-americano todo arrogante, cheio de dinheiro, e fala tem uma data de 14 mil. E vai fazer e daí? Isso não quer dizer nada. Então a gente hoje tem mais datas coerentes em níveis na estratigrafia na camada certinho e os dados da geossciências que corroboram, que confirma isso. Porque podia ser de ter tirado uma data aqui, mas na análise do sol falou não, cara, não foi isso. Mas bateu. Então são dados que fortalecem essa data que hoje eu posso chegar num congresso nos Estados Unidos, por exemplo, e falar, olha, esses dados estão... E além disso eu tenho os outros sítios que eu mostrei que também confirma. Se eu tivesse um sítio só, mas hoje a gente tem cinco. Mas passava um rio. Um rio mesmo. Passava, isso foi comprovado. Teve dois movimentos. Inclusive, é interessante... Não, é um rio e é constante. porque você vê as camadas. Isso se manteve por séculos e séculos. E outra questão que é interessante, a gente que é de história, eu sei a história do povo, mas não tem como você analisar a história de um povo, uma cultura, que sem estar relacionada com o ambiente. Então a gente precisa na arqueologia ter outros pesquisadores juntos. Por isso o pessoal da Unicamp. Eles reconstituíram, o rio mudou de lugar. Se a gente ver a foto hoje, o rio está num lugar. Se a gente fizer a reconstituição, o rio estava em outro lugar. Se a gente não faz esse estudo, isso ia fazer a gente interpretar o sítio de forma errada. Percebe como é importante isso? Eu não posso sair o metidão lá, arcar, vou estudar, não vou chamar ninguém. Eu sozinho, sei a técnica de escavar, vou concluir um monte de abobrinha. Preciso, necessariamente, articular meus estudos com as outras áreas. A arqueologia, ela é, por natureza, multi e interdisciplinar. Pode trocar, por favor? Me controle no horário, por favor. E aqui, algumas ferramentas no laboratório, depois de tratadas, que a gente percebe o que também? Na análise do material, temos outras informações interessantes que vão acrescentar e corroborar com tudo isso que a gente está falando. Pode mudar, por favor, Fabiano? Outra ferramenta. Aqui, não sei se consegue ver, é uma pedra, obviamente, mas ela está com várias retiradas. Vocês percebem? Isso é nitidamente uma marca humana, é o que a gente chama núcleo na arqueologia. Ela tirou, ela usou esse bloco para tirar várias lascas para dessas lascas fazer ferramentas. Isso é indubitável que é uma ação humana. E o que é interessante, a gente tem vários tipos, aqui é um furador, o outro é um raspador que a gente viu, eu não vou detalhar, mas pode mudar um pouco, talvez acho que tenha outra. Isso aqui não é uma ponta de flecha, é uma pré-ponta de flecha, é uma galera que está mudando culturalmente. Aqui um buril para fazer incisão e aqui um raspador. Aqui a pessoa pega e aqui é o gume. E o que isso quer dizer? Que no mesmo sítio arqueológico você tem várias ferramentas para diversas funções. Isso ajuda a concluir que aqui esse lugar era uma aldeia, era um lugar de habitação. Por exemplo, tem outros sítios que a gente encontra que a gente chama na arqueologia sítios funcionais, com funcionalidades diferentes, atividades restritas. Tem um sítio que a gente acha, por exemplo, só raspador. O cara foi lá, eles vascaram e fizeram uma ferramenta para um determinado fim. É um sítio pequeno. Então, ele não morou lá. É um sítio que ele fez por uma determinada função. Tem um sítio que o cara vai lá só para a oficina que a gente chama. Ele achou uma fonte de matéria-prima, um, sei lá, um afloramento rochoso que tem uma rocha boa para fazer ferramenta. Então, ele usou aquilo de oficina. Ele lascou, foi tirando blocos, você vê de tudo lá. Lixo, ferramenta quebrada, mas ele não morou lá. Vindo mais para cá em tempos de povos de agricultores, por exemplo, você acha um sítio específico na beira do rio que foi retirada argila. A mulher lá retirou argila só para ir fazer a cerâmica. Então, tem o sítio que tem funções. Tem o sítio que você acha só esqueleto, urna funerária. É um sítio funerário. Lá, ela usou só para enterrar. Por isso que a gente defende muito e entendeu o que a gente chama sistema de sítios. Você não pode, enquanto arqueólogo, querer interpretar um povo se você passou a sua carreira inteira estudando só um único sítio. porque ela é uma parte de todo um contexto do território de um grupo. Igual uma fazenda e você tem a casa, fazenda de café, vai. Tem a casa grande onde mora o senhor, tem o terreiro onde ele seca o café, tem a senzala e por aí vai. São vários sistemas que se unem. Então, na arqueologia a gente vê isso aqui também. E aqui a gente provou que era uma aldeia por tanta variedade de ferramentas. Como tem um sítio próximo aqui que é o Boa Esperança 3 que ele só tem ferramenta. Um tipo de ferramenta que é raspador. Então, aquele cara foi lá para uma determinada função. Ele não morou lá. Então, aqui essas pessoas habitaram aqui. Ok? Inclusive, eu achava coisa queimada. Então, queimaram coisa... Pois não. Esse exemplo do raspador aí é uma rocha trabalhada para ele. É. É uma ferramenta. É. Não é que ele encontrou e falou isso que dá pra rastar. Não. Todas essas rochas foram trabalhadas aqui. Seria legal, né? Mostrar as etapas de lascamento. Tem tanta pedra em casa que eu já estou pensando nas minhas pedras. Vamos ver aqui. Não dá uma raivinha que você fala assim... Eu tenho tanta pedra que o prefeito rio me trago a pedra. Se você olhar... É Ludmilla, né? Se você olhar essa rocha... É que a imagem não está tão ruim. Mas aqui você percebe que está diferente? Sim. Isso aqui é o que a gente chama... É a casca da rocha. Você achou uma rocha lá? Uma pedra. Você achou uma pedra. É a cara que a gente chama tecnicamente é córtex. Aí o cara... Primeiro assim... O artesão... Aí eu vou sair do escopo da pedra lascada para qualquer ação. Antes dele ir para a prática, tem o estudo do gestos que a gente chama, né? Aí vai para a antropologia total, né? O estudo do gestos. Antes dele fazer aquilo, ele mentalizou a ação antes. Quanto eu preciso de terra para aquilo? Para fazer em tanto tempo, se eu pisar sozinho, eu vou pisar em três horas. Quando tinha dez pessoas, eu preciso de menos tempo. Como que eu vou por isso? Como que eu vou amassar, preparar esse solo? Na pedra, a mesma coisa. A pessoa pensa o que ela quer fazer. Eu quero fazer um raspador. Então, ela já vai procurar na oferta de matéria-prima, no afloramento ou na beira do rio Cuceixos, uma pedra que já tem a cara do que ela quer fazer. Então, já tem esse exercício mental. Uma ponta de flecha, por exemplo. Aí ele vê a rocha, se a rocha é adequada, não é qualquer rocha. Tem rocha que se você bater, ela vai esfarelar. É uma rocha própria. Já aplica no conhecimento da matéria-prima. Aí ele vai lascar. Aí vai a habilidade imunal dele. Ele pega a rocha, pega o percutor, põe no ângulo certo, pá, voou uma lasca. Essa lasca, se ele tem a manha, ele já quer fazer uma ponta de flecha, ele consegue bater de tal forma que essa lasca vai sair de uma forma triangular já, se o cara domina. Aí ele pega, muda o percutor, joga aquela pedra, pega uma ferramenta mais delicada, um trabalho fino, né Rosa? Fino, como é que? Coordenação fina, né? E aí uma pedra menor ele vai quebrando as laterais até deixar mais já o gume afiado. Aí ele joga essa ferramenta e usa outra. Pega uma ponta de dente, uma ponta de chifre de veado, por exemplo, e vai usar para fazer um lascamento não de golpe, mas por pressão. Vai por aqui e fazer que vai fazer o dentilhado da ponta. Então, uma série de ações técnicas. E aqui, ela pegou essa pedra, ela deu um golpe que saiu essa casca aqui, ficou um gume. Se vocês repararem o formato dela, isso aqui é curvo. E se a gente olhar ela 3D, ela é assim, ela faz esse gume para raspar. Então, ela criou lascando esse gume. É claro que às vezes ela pode encontrar uma rocha que já está no jeitão. Essa rocha às vezes caiu, rolou, bateu, já fez um gume. Ah, dá para cortar, só quero cortar uma coisa e pega isso aí é mais difícil para o arqueólogo quando ele encontra. Porque achar isso aqui é fácil da gente ver que é arqueológico. Agora, uma coisa que a gente chama lasca de gume bruto, tecnicamente a gente fala assim, quer dizer, ela é uma lasca que era uma lasca natural, mas que ela já tinha um gume que dava para o cara usar. Aí você tem que achar, ver as marcas de uso ou o contexto. Se essa peça está isolada, perdida, mas se ela está associada a outras é mais fácil concluir. Mas a rocha ela é trabalhada, ela é lascada. Pode mudar? A gente pensa, inclusive, que isso aí é feito por gerações. Tem um aprendizado de uma geração para... Não é uma experiência individual, é uma experiência transmitida. Isso. Aliás, inclusive... A técnica de se fazer cada um foi transmitida. Isso é o conhecimento passado. Inclusive, da Fran, num sítio arqueológico muito bem conservado, raríssimo também, você pode ver essa percepção de aprendizado. tem um sítio na França que você vê lá, o cara que lasca muito bem e tem habilidade, ele sabe assim, ele lasca de um jeito que vai voar uma lasca para cá, para cá, para cá. Você achou no sítio arqueológico que o piso foi conservado? Certinho conservado. E do lado, tudo bagunçado. Alguém estava aprendendo junto com ele, copiando. Ou um discípulo, ou uma criança que estava vendo o pai viajar um pouco na maionese, vendo o pai fazendo, ele foi tentando lascar. Então você vê aqui tudo bagunçadinho e aqui o cara tudo certinho. Então você conseguiu num momento único, raro, conservado na arqueologia, perceber essa questão de aprendizagem. E você extrai, isso é interessante analisar, a tecnologia, o modo de fazer uma ferramenta, um objeto, por isso a arqueologia contribui muito, que num sítio antigo que sobrou muito pouca coisa, você perceber essa etapa de fazer, você extrai dado cultural. Você percebe um dado cultural. o fazer é cultural. A gente não anda, o andar não é inato nosso, sorrir não é inato, a gente aprende isso culturalmente. O modo que a gente anda, caminha aqui, não caminha em outro lugar. E isso a gente percebe. Por exemplo, quando a pessoa vai lascar, tem gente que lasca sentada, tem gente que lasca agachada, a gente percebe isso no vestígio arqueológico. Isso é um dado cultural. que varia, uma ponta de flecha, vamos brincar, em Bauru, pegar uma ponta de flecha em Bauru e uma ponta de flecha em Jaú, elas podem ser exatamente iguais. Mas quando eu vou ver a tecnologia, a cadeia operatória como ela foi feita, eu posso ver, perceber, que na de Bauru, o cara começou a lascar pela ponta. E no Jaú começou a lascar por baixo, pelo peduco. Um modo de fazer diferente. O que isso quer dizer? Uma informação, um dado cultural. se é a mesma peça, por que aqui faz de um jeito e lá de outro? É o dado cultural. E isso é muito importante para a gente quando o que a gente tem é só a pedra. Ok? Aqui uns desenhos de umas rochas que para a arqueologia é muito importante o desenho, não é meramente artístico. Ele ajuda a compreender justamente esse lado técnico. A foto, você tem a foto bonito, mas quando você está desenhando a peça, isso vai te trabalhando o cérebro e te dizer, ah, aqui essa pessoa bateu aqui primeiro, bateu ali, depois ela tirou isso. Ah, aqui quebrou. Viu uma marca aquela que ele errou aqui. Então, o desenho é muito importante para a gente entender isso. Pode mudar, por favor. Aqui outra, aqui o pessoal da Unicamp, o professor Chico, da Unicamp, que fez um trabalho fundamental, além dessa reconstituição do paleoambiente, da época, porque essa galera viveu no mesmo lugar, mas era outro clima, outra paisagem, outro mundo. Isso aqui, ele deu subsídios fantásticos. Outro dado que corrobora dá para a gente fortalecer a data. Aqui, quando ele fez a lâmina, ele olhou no microscópio, aqui ele está olhando o sedimento, onde foi encontrado o material arqueológico, as lascas, e no microscópio, ele olha aqui se você tem os grãos da areia, do sedimento. E aqui você tem, está vendo esses maiorzinhos? O que quer dizer isso? Isso não é o grão da areia, isso é microlasca. Olha o refinamento da arqueologia, e isso é um distinto da arqueologia que permite a gente afirmar certas coisas sem viajar na batatinha, interpretar e tal. O que quer dizer essa microlasca? Você não vê isso no olho. É aquele pó, quando o cara está lascando, é um pozinho que cai quando você bate na rocha. Isso é uma prova que o lascamento ocorreu ali. Ele não lascou em outro lugar e trouxe a peça pronta. Se ficou esse pozinho é que a pessoa lascou ali. E isso só pode ser confirmado numa análise dessa a nível microscópio. A gente, por isso que você não pode cavar de qualquer jeito. A escavação foi feita decapando e esse sedimento foi coletado, aí foi para o laboratório e analisou lá. Se a gente não tivesse feito isso, teria perdido essa informação, que é uma informação riquíssima, que agregou muito para a interpretação do sítio arqueológico. Diga, meu amigo. É, foi respondido. Alô! Então, esse pessoal aqui foi fundamental para a pesquisa nossa. Pode mudar, por favor. Aqui, de novo, uma outra parte. A gente também não conclui o que escavou só de um setor de escavação. A gente escavou em vários setores, que ajudam a criar a estratigrafia de ocupação de vários lugares. A gente fez uma leitura 3D do solo desses mais de 200 metros por 150 metros. Então, a gente fez tradagens com o pessoal da Unicamp também. Algumas chegaram até a 7 metros de profundidade. E aqui, de novo, mais o nível arqueológico. Aí que é interessante. Não acabou ainda. A gente parou em 2 metros, porque onde chegou nessa cascalheira de mudança climática, da transição que a gente fala, período geológico Pleistoceno para o Holoceno. É uma transição geológica. mas a gente tentou cutucar um pouco mais fundo e parece que tem material ainda mais para baixo. Então, pode ser que tenha coisa mais para baixo ainda. A gente não conseguiu ainda, precisa voltar, precisa de mais dinheiro para continuar escavando. Pode? Claro, estou meio ignorante, mas, por exemplo, já aconteceu assim no momento arqueológico de começar. Cava despretensiosamente para chegar mais fundo para ir lá embaixo. na verdade é assim. Depende muito do que você quer. Você está entendendo? Por exemplo, é que eu sou especialista nesse tipo de sítio arqueológico. Eu me especializei nisso. Mas pode ter um arqueólogo que estuda as primeiras povoações Tupi, por exemplo. Que são povos já ceramistas e agricultores excedentários, via de regra. Os sítios arqueológicos desse grupo não estão muito fundo. Como eu falei, geralmente vai achar lá nos 40, 50 centímetros. Então, para quem quer estudar essa natureza de sítio, ele não precisa cavar fundo. Você entendeu? É que eu quero chegar nessa galera e estou de vindo fundo. Agora sim, se eu sou um arqueólogo que não pensa num grupo X ou Y, mas eu penso no fazer arqueológico, na técnica de escavação, aí eu posso criar uma situação hipotética. Estou aqui em Bauru, eu quero exercitar as minhas técnicas de escavação e quero descobrir tudo o que tem. Então, eu vou cavar naquele lugar e ver até onde eu encontro coisa. Então, ele vai cavar tudo. Aí você vai até onde acabar, até o que chama rocha-mãe, onde não há mais sedimento. Então, aí o que você achou, sei lá, achei aqui a origem de Bauru, a ocupação inicial de Bauru, a ocupação caigangue, aí você constrói isso. Então, depende muito do que você quer. Entendeu? Não sei quanto horas nós vamos acabar, mas eu vou fazer o que você vai dizer. Você tem ideia da profundidade da terra rocha-mãe aqui na nossa região? É grande, é grande, porque, por exemplo, Bauru ainda muda, você tem uma parte da terra roxa, mas tem esse solo mais arenito. Por exemplo, lá em Boa Esperança a gente cavou sete metros. E chegou lá? Não, não chegou. Não chegou lá. Pode ser coisa de vinte metros. Mas, de novo, é relativo. Depende do lugar, entendeu? É relativo. Aqui você tem também... Tem a ver com o relevo. É, exato. E a exposição. Por exemplo, lá no Boa Esperança do Sul, é interessante, acho que a gente já passou a foto da paisagem, mas é muito interessante a gente olhar a paisagem, a gente aprende a olhar a paisagem, ler a paisagem. Onde está o sítio, indo de Boa Esperança até Jaú, é tudo plano. Tudo plano, tudo plano. Ah, isso, perfeito. Ó, memorizem isso, que a gente vai ver outra imagem. Aqui está o sítio. Aqui é o que chama terraço fluvial. Aqui embaixo é a área de várzea. Já está um pouco molhado. E aqui na mata é o rio Jacareguaçu. Aqui é tudo plano. Aqui não dá para ver bem, numa outra foto aparece, mas aqui, nessa parte de trás do rio, tem alguns morros pequenininhos. Mas aqui é tudo plano. Estudos provaram, olha que interessante, porque está assim, isso aqui é movimento tectônico. A placa tectônica, ao longo do que foi empurrando, empurrando, e formou esse morrinho que empurrou para cá. E isso fez movimentar o rio, que está aqui, mas antes, na época da ocupação, ele estava aqui. o rio mudou por esse movimento tectônico. Ele estava aqui e foi para lá. E hoje a gente vê, daqui para casa o Maurício, talvez outra foto dê para ver melhor. Pode mudar, vamos ver. Está para trás ou para frente? Está para frente agora. Vamos indo, eu não lembro onde parou. Vai indo, vai indo, tem os vários tipos de desenhos, aqui os tudo. Aqui alguns desenhos de rocha. Isso aqui, volta um pouco, isso aqui é um raspador muito simples. Aqui o que aconteceu? Aqui a casca da rocha, o córtex, e aqui a parte de dentro. A pessoa deu um golpe, descolou uma lasca e ela já saiu com o gume afiado. Ela não precisou fazer mais nada. Ela é do tamanho, aqui a escala, ela é desse tamanho, tem uns 20 centímetros. Eu posso muito bem pegar ela, ela serve como faca. Só com esse gume lateral aqui, eu corto. E aí que é interessante, se eu tirei a peça, a gente não chegou nesse nível ainda, mas pretende chegar. Se eu tirei a peça de um nível arqueológico conservado, que é o caso, não houve uma interferência, ninguém mexeu em 11 mil anos, se eu pegar esse gume e fizer o que a gente chama de traciologia, dá para descobrir o que essa pessoa usou nessa ferramenta. Se ela usou para afiar uma madeira, se ela usou para descartar um animal, dá para descobrir no que ela usou. Pode mudar? Aqui de novo, a gente fazendo a propaganda, eu mostro isso, mas é porque eu considero muito importante. aliás, isso vira uma propaganda, a gente, para o próprio município. Por exemplo, esse sítio está no pesqueiro, lá no pesqueiro jacaré. O cara acompanhou, ele é super bacana, ele curte, ele mostra para todo mundo. No pesqueiro, ele vai pôr um slogan, ele diz, mês que vem eu vou pôr, se alimentando bem há 14 mil anos. Ele vai usar de slogan para o pesqueiro. E é essa sacada que a gente tem que ter, se aproveitar disso, você acabar conservando, aprendendo, estudando e ganhando uma graninha. Pode mudar, por favor. Então, aqui eu estou resumindo já o que eu falei, que esses sítios que a gente apresentou estão associados ao modo de vida caçador-coletor antigo. Pode mudar? E aqui um mapa que já está um pouco desatualizado do IFAM, do estado de São Paulo, dos sítios, das cidades que têm levantado sítios arqueológicos. Está ruim para ver, mas aqui é Bauru. Então, Bauru está incluído no dado do IFAM, no cadastro do IFAM. Mas olha que interessante, você tem, a mudança de cor indica a intensidade de sítios cadastrados. Aqui nessa parte está em branco, não tem nada. Quer dizer que não tem sítio arqueológico? Quer dizer o quê? Não tem pesquisa. Então, tem todo um, justamente nesse meio de Bauru para cá, para oeste, tem um vazião. E aqui você tem até bastante pesquisa, porque aqui está na divisa. Isso aqui foi alagado e inundado, então foi obrigado a fazer pesquisa arqueológica. E aí, inclusive, tem a Unesp de Prudente aqui, que acabou formando um grupo de arqueólogos que se fixou aqui. Então, você tem essa pesquisa por isso. Mas todo esse espaço aqui, está vazio. Olha quanta pesquisa por fazer. Então, a gente não tem como ainda afirmar como essas pessoas aqui na nossa região central chegaram 14 mil anos atrás, de onde vieram, e se estão relacionados a qualquer grupo étnico atual, porque a gente tem que entender isso. Por exemplo, a região sul do Brasil tem muito mais pesquisa, eles conseguem afirmar uma série de coisas, que grupo estaria relacionado, e etc. Tem um grupo, a gente tem algumas pesquisas atuais que estão tentando afirmar que alguns sítios que a gente classifica na arqueologia da cerâmica Itarareta, Aquara, que estariam ligados aqui em São Paulo aos cainganos. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Pode mudar? Aqui a região nossa está ruim de ver, mas aqui está Jaú, Bauru, Pederneiras, e todas essas bolinhas são sítios arqueológicos levantados. Já está um pouco desatualizado. Então, aqui tem 23 sítios registrados aqui. Mas hoje a gente já pode colocar pelo menos uns 15 a mais. Então, assim, essa região tem muito sítio arqueológico. Então, vocês têm que estar cientes que a arqueologia aqui está acontecendo, e isso aqui agrega muito para a história nossa local. Então, por exemplo, esses textos de prefeitura já podiam ir se atualizando e acrescentando alguns dados, pelo menos. Pode mudar? Aqui a tabela, aqui estão 23 sítios. Isso aqui são ocorrências que a gente chama. São vestígios arqueológicos espaços que a gente ainda não conseguiu associar. Então, quer dizer que isso aqui indica pelo menos uma movimentação grande no passado e que podem também, de repente, virar outros sítios arqueológicos. Pode mudar? E aqui é o estado de São Paulo, que aqui é referente à minha pesquisa específica, aqui são dados mais atuais, destacando somente sítios arqueológicos com mais de 8 mil anos. Então, sítios arqueológicos com mais de 8 mil anos, em todo o estado, a gente só tem 13. Muito pouco. É porque só tem isso? Porque tem pouca gente pesquisando isso. E isso aqui gera uma confusão, um monte de... Você fala de pergunta, esse mapa aqui me deixa nervosíssimo. Porque o que você vê? Você vê sítios com mais de 8 mil anos em todo o estado. Mas no centro, que é onde a gente pesquisa, tem aqui, nessa região de São Paulo, tem no sul, tem no norte e tem lá no oeste. Então, não dá para falar, poxa, da onde essa galera veio? Pode ter vindo daqui, daqui, não dá para saber. E como chegaram aqui? E outra, quando? Então, esse mapa aqui gera uma grande raiva, uma inquietude muito grande. e a gente... Porque se eu tivesse, por exemplo, esses sítios concentrados aqui, eu poderia... Seria muito legal. Porque eu poderia concluir, a galera veio daqui, veio pelo litoral. Ou se eu tivesse concentrado aqui, eu poderia dizer, vieram do interior. Mas não, está por tudo. Então, assim, pelo menos 8 mil anos atrás, isso já mostra, o estado de São Paulo já está inteiramente ocupado. Ok? Pode mudar, por favor. aqui, as datas que a gente tem, as técnicas de datação, tudo certinho, para mostrar em congresso, para outros pesquisadores que questionem. Pode mudar. E aqui, o que vocês estão vendo, é a foto que vocês viram do Boa Esperança do Sul, com a reconstituição como era 11 mil anos atrás. Então, o rio, que está lá no fundo, veio para a frente. E aqui é um brinde que é um meio, meio, é, semiárido, assim, mas seco e frio. Não tem tanta vegetação, mas tinha mais vegetação arbustiva. Então, essa é a paisagem que essa galera que a gente estuda presenciou. Então, assim, provavelmente na peça. Sim, e talvez a caça de animais que vinham beber dessa água, porque era um rio grande, devia atrair muito, por isso que eles acabaram se concentrando aí, talvez, a oferta de água e os animais que... Isso acontece até hoje, né? Por exemplo, pega a África, de exemplo, animais pequenos que vão beber água atraem animais grandes que vêm beber água e comer esses animais pequenos, né? Então, é toda uma cadeia que influencia isso. Pode mudar? E aqui eu vou entrar um pouco, eu vou acelerar, nem vou aprofundar muito, porque eu vou deixar para o professor Edson também e o relógio biológico já está batendo em todos, Da barriga, né? Então, eu vou dar uma acelerada. Aqui eu mostro alguns textos já do século XVII, quando começa a aparecer na nossa região a presença indígena. Então, só de novo, deixo essa provocação. De 10 mil anos atrás, nós vamos falar aqui nas regiões, século XVII, né? Aqui um texto do Marcel Mano, falando que, pela organização e observação dos textos históricos e relatos, podem, tranquilamente, é que ter vivido grupos de vários, do G, do Pi, de vários lugares. Na arqueologia, costuma falar que São Paulo foi uma terra de fronteiras, né? Que vieram grupos do norte, do centro, do litoral e do sul. E todo mundo se encontrou aqui. Uma grande variedade nesse sentido. Pode mudar? E aqui é um mapa de um bandeirante de 1749-1755. Isso aqui você acha na Biblioteca Nacional da Praxada Internet. Já mostrando a nossa região, no caso, como eu moro em Jaú, aqui mostrando já no mapa que fala Jaú é de 1853, mas já está colocando o ponto Duva aqui em 1749. Então, assim, isso é até uma provocação para vocês, eu não fui muito afundo em Bauru, mas as nossas datas sabem que são muito mais equadas do que a datação oficial. E aqui tem uma citação marcada aqui pelo Toné, que em um documento de 1727, está citando a presença indígena em ponto Duva. Ele percebeu a habitação ribeirinha vindo entre os seus reduzidos, dois moradores com alguns carijós. Geralmente, carijó era associado ao povo de origem tupi. Então, assim, já está falando em 1727 de carijós aqui. Então, assim, já tem a presença incontestavelmente e tal. Pode mudar? E aqui alguns textos falando já aqui mais do coroado ou caingangue já em 1847, citando caingangue, inclusive cita pederneiras aqui, um dos fundadores de Jaú, que foi o capitão José R. Ribeiro de Camargo. Ele chegou em Jaú navegando pelo Tietê e ele estava procurando um lugar para tomar posse. Era comum, né? Tomar posse. E aí, quando ele chega no que ele descreve que seria hoje pederneiras, um dia hoje é o município de pederneiras, ele encontra o selvagem caingangue, o acampamento do selvagem caingangue. Aí ele caga na calça de medo, porque os caingangues historicamente tem de ser guerreiros e tal. Hoje ainda tem esse preconceito que a gente fala ah, eles eram selvagens, mas não precisa discutir com vocês isso, né? Se ele invade sua casa, você vai falar ah, legal, senta aí. Claro que não, né? Enfim. E aqui ele chega até pederneiras, encontra os caingangues, então é um registro desses caingangues em pederneiras. Aí ele com medo volta e para em Potuduba, que é Jaú. Então ele ficou em Jaú porque encontrou o caingangue lá em pederneiras, né? E borrou de medo. Pode mudar, por favor? Aqui alguns objetos arqueológicos que a gente encontrou em Jaú, tá? Ligados à agricultura, veja, mão de pilão, lâmina de machado, mas a gente não consegue ainda atribuir a qual tradição, a qual grupo cultura arqueológica é, porque só pelo lítico não dá para concluir. Pode mudar. E aqui alguns sítios que a gente encontrou de caçador-coletor, algumas ferramentas. Isso aqui está à margem do Tietê. Se a gente pegar onde vocês quiserem encontrar a sítia arqueológica, vocês montam o grupo aqui, vai caminhando pela margem do Rio Batalha, caminha ele inteiro e com certeza vocês vão achar alguma coisa. Aqui se a gente pegar nesse trecho, em dois dias, nós falamos assim, vamos tirar dois dias de folga? Vamos para lá caçar sítio arqueológico? Nos dois dias que a gente foi, a gente achou sítio arqueológico. Então basta tirar o dia para isso. Pode mudar. E aqui o famoso mapa étnico histórico do Mimão e da Ju, que todo mundo já viu ele, que também foi queimado do original no Museu Nacional, também foi para o Beleléu, que é um mapa que pega a parede inteira, é pegável, mas felizmente ele foi digitalizado pelo menos, então a gente não perde a informação. Então só que para a gente ver que ele mostra onde estaria Bauru aqui, dado de 1910, 1902 aqui, a ocupação Guarani e Caingang. Então são os grupos que nesse intervalo de tempo de 10 mil anos para cá, então de alguma forma chegaram e estão ocupando e são suas terras. Então aqui, comprovadamente, aqui é a terra Caingang. Ok? Então todos esses dados mostram isso. Pode mostrar. Correr, por favor. E aqui o que eu falei, eu peguei um dado aqui mais relativo a Bauru, não sei se de repente o que o senhor vai mostrar, mas como eu falei aquilo assim, como a gente pode associar a cultura se nessa época ele já tinha dificuldade de identificar. nos relatos de Felicíssimo Antônio de Souza, que confirma que os índios estavam ali em número extraordinário. Isso é interessante destacar, esse número extraordinário. Tem gente que fala, a gente viu para cá, era 2, 3. Não era 2, 3, não. Era número extraordinário. Eles foram dizimados. Tem que, né? Nossas cidades, Jaú, Bauru, elas surgem com sangue. Elas se forjam no sangue. Isso tem que ser falado. Não adianta, como falou o termo de passar pano, a gente tem que comprimir a nossa história para não repetir. Aquela velha historinha, para não repetir os erros. Estamos repetindo um monte de cagada aí por causa disso. Se fosse questão de serem mansos ou bravos, Felicíssimo não foi categórico sobre a índole dos mesmos. Eles apenas pareciam não ser da mesma tribo dos seus intérpretes. Disse que estavam furiosos e indispostos a estabelecer relações, mas, ao mesmo tempo, possuíam objetos que denotaram alguma aproximação interior. Que não era, assim, totalmente não contatado. Só para ver que ele não sabia dizer quem que era. Pode mudar. E agora, para mostrar um pouco da cultura material associada ao indígena encontrado aqui na nossa região. Pode ir correndo. Isso aqui associa grupos de origem tupi. É uma cerâmica tradição arqueológica tupi-guarani. Basicamente, para a gente identificar a cerâmica tupi-guarani, é a tricolor. A gente não sabe se é São Paulino ou corintiano, mas é tricolor, que é branco, preto e vermelho. Então, assim, pode ver, a maior parte dos adornos são assim, essas formas, esses formatos. Qualquer idade dessas? Eu estou mostrando variado. Aqui a gente tem sítio basicamente de 200, 300 anos. E tem um que eu vou mostrar, eu vou mostrar um que eu vou falar a data daqui a pouco. Pode mudar, por favor. Aqui outros. Isso aqui é uma decoração que chama corrugado, para quem gosta de brincar de fazer cerâmica, quando ela está mole, você tem que alisar a superfície. Então, você analisa com o seixo ou com o sábado de milho ou se você não quer, quer fazer algo mais rápido ou para uma função fazer o pote segurar mais calor, você faz isso com o dedo, assim, porque eles fazem a cerâmica roletada no torno. Vocês sabem essa diferença? Quem já brincou de massinha aqui? Mas dá para entender. Se você, por exemplo, for fazer uma cerâmica hoje, as pessoas fazem num torno, né? Lá, lembra do Ghost? Faz num torno e você põe num forno. Um forno que tem uma temperatura ambiente controlada. Aqui no Brasil, as indígenas, e até no neolítico, na Europa, não fazem no torno. Você pega argila, aí você faz uma cobrinha. a cordelada que fala. Você faz a cobrinha. Aí essa cobrinha, você faz um circo. Junta, faz uma argolinha. Aí põe. Aí você vai fazendo várias, colocando aqui da porta. Percebeu? E fez a forma do pote. E aí, são várias cordinhas. E aí você alisa essa superfície para ficar o liso. Você vai passar uma pedrinha, alisar e tal. Só que como fica essas cordinhas, a pessoa, geralmente mulher, que é a mulher que faz a cerâmica, ela, aqui são as cordinhas. Em vez de analisar, ela fez assim com o dedo. Você deforma, ela está mole. Isso foi provado tecnicamente que além da parte estética, ela segura mais calor na hora de aquecer porque fica a cerâmica mais grossa. Tá? E aqui um ungulado. Outra forma de decorar que é com a unha. Está vendo a unha da moça aqui? Fica uma digital da pessoa, né? Ela vai marcando com a unha. E tem o falso ungulado que engana. Quando você vê que é muito igualzinho, geralmente ela pegou um bambuzinho e marcou também. Pode mudar. E aqui a diferença já para a cerâmica G. É que é o... Na tecnologia fala Taquara e Tararé que alguns estão associando alguns sítios tentando fazer associação em São Paulo. no Santa Catarina, por exemplo, associa aos choclém. Aqui, aos caingani. Pode ver que é uma cerâmica... Normalmente a cerâmica associada ao Itararé Taquara ou até mesmo o que a gente tem no Índia Vanuíri lá em Tupã é uma cerâmica mais utilitária, digamos assim. O que pode ser interpretado como um povo que também tem um caráter nômade. Ele está levando tem que ser potes menores. Ele não vai... caprichar tanto no tamanho, mais leves, etc. E mais simples aparentemente, esteticamente, porque não tem as pinturas. Mas ele tem um tratamento de ennegrecimento que a gente pode com o nosso olhar achar que é simples, mas para eles é um tratamento estético. É de uma forma a beleza para eles. Pode mudar. Aqui, um exemplo do que está no Museu de Vanuíri que ele não tem a base plana, esse interessante muito clássico nesse tipo de cerâmica. Pode mudar. E aqui, os sítios arqueológicos encontrados perto de Araraquara, que é que eu vou falar da datação, foram encontrados os sítios associados tanto de origem Tupi quanto G. Então, ela provou à professora Solange Schiaveto, que escavou esses sítios, que, arqueologicamente, realmente tinham aqui grupos de origem Tupi e G. Estavam muito próximos. Então, aqui você tem a cerâmica Tupi-Guarani. Pode ir mudando alguns exemplos? Posso dar uma informação? Posso dar. Lógico, deve. Na verdade, foram ondas migratórias, né? Você teve primeiro uma... Os dias chegaram primeiro. Se você engano, então, provavelmente, nessa região, chegaram primeiro. Isso de quase 5 mil há anos atrás até agora. Sim. E os Tupi vieram depois. Por isso que coincide. Não é que eles moravam, não é que eles conviviam. Teve um encontro. É, mas é. Mas em algum momento eles conviveram. E aí pode ter tido um encontro bélico, troca, não. Com certeza bélico. Né? Tem uma... Tem uma temporalidade diferente. Sim. Aliás, você tem relatos dos povos Tupi, por exemplo, que eles têm um lance da mobilização associada com a religião crença deles, né? A busca da terra sem males e tal. Que isso movia eles. Eles queriam encontrar essa terra sem males. Queriam triatos. porque tem relatos, eu acho que, se você souber, me corrija. Talvez no município de Itapeba, se não me falha a memória, que em pleno século XIX, uma galera encontrou uma galera lá guaraní se movendo. Fala, tipo, isso apareceu do nada. Mas de onde vocês vieram? Nós estamos em busca da terra sem males. Isso foi registrado. No século XIX. Isso foi movimentos messiânicos que teve na história guaraní. Isso. Em um determinado momento de crise lá no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, então teve essa movimentação dos guaraní em busca do litoral. Mas os guaraní, no general, assim, os guaraní se espalharam para o Brasil. Sim. E teve uma grande migração do tupi pela costa e guaraní pela bacia do Paraguai, do Paraná, né? E eles encontraram, né? Isso. Ficaram um fronteiriço dos guaraní e o Canané para baixo, do Caiuá, do Carijó, do Brasil. Aham. E o tupi da costa até o Canané. Isso. É, a galera, assim, ele pegou... Você tem uma origem, o Proto-tupi, que seria lá por Rondônia, mais ou menos. Isso. Aí, se lembrou, uma galera foi lá para a ilha de Marajó, aí foi... Tem duas diásporas tupi. Isso. Uma inicial tupi, que se espalhou pela Amazônia toda, e a tupi-guarani, que é um dos grupos tupi, que se espalhou pelo Brasil inteiro. Isso. E aí... Vamos lá. Aí essa galera que foi descendo lá por cima, foi o que vira Tupinambá, Potiguar, e o que vai para baixo, que entra no... Entre aspas, o Guarani, que vem o território aí... Bolívia, tudo, e entra pelo sul e, como você falou, encontra aqui. Show de bola. Então, e isso, para a gente concluir, só que assim, é muito complexo. Você tem que usar uma série de dados antropológicos, arqueológicos e linguísticos também. E que é muito interessante, é muito rico. E ainda está por se desenrolar. Estamos aprendendo ainda. Correndo, vamos correr. Vamos lá. Aqui é o calibrador. Ela usou a própria cerâmica para afiar alguma coisa. Vamos lá, vamos acelerar. Aqui é um pedaço de cerâmica com corrugado. Pode correr. aqui é fragmentado uma lâmina de machado semilunar. A gente achou aqui, olha que interessante, que é um pouco raro achar esse tipo de vestígio aqui. Pode mudar. Calibradores, pode mudar. E aqui um fragmento de tembetá, de quartzo. Você sabe o que é tembetá? É o pai ou avô do pírse. É um adorno labial que fazia de quartzo que furava aqui e coloca aqui no lábio. aliás, para quem for, vou fazer rápido um convite, quem for para o museu, o Mapa e Araraquara, Mapa, Museu de Arqueologia e Paleontologia, a gente fez um trabalho no município de Pompeia que num momento único da arqueologia, porque aqui é raro achar sepultamento, achou-se o que sobrou, provavelmente uma máquina arrancou o corpo, ficou o crânio de 600 anos com o tembetá enfiado na boca. E está lá no museu, está o crânio com o pote por cima e o tembetá bem no queixo aqui colocado, corta-se. Vocês vão ver, isso é raríssimo achar isso. Conseguiu achar e está lá conservadinho para vocês aí, dá para entender certinho o tembetá. Geralmente é um T, ele é cumprido e isso é um T que é por onde você coloca, pode mudar. e aqui um sítio que a gente encontrou em Avaré, aqui na beira do rio, está cheio de sulco, está vendo? Que é assim que se fabrica a lâmina de machado. Ficava lá na beira do rio, joga água, um abrasivo, uma areia e fica lá 12 horas mais ou menos raspando. Você achou vários vestígios desses e aqui cerâmicas, são arqueológicas, que estariam associadas ao Itararé, que pode ser que agora estão ventando nessa região. em Botucatu também acharam sítios que estão associando a Caingang. Pode mudar. E é isso. Então, o maior número de registros arqueológicos dizem, então assim, os registros também corroboram com a presença da Caingang e a gente acha os registros em Botucatu, Bauru, Jaú, Descórdios, Pedernês, por aí vai. Mudando, aqui eu não vou, só para destacar que a gente vê essas presenças falando um pouco como é o Guarani, como é o Caingang que a gente encontra, mas o professor Edson vai detalhar melhor isso, pode mudar, pode mudar. E aí um pouco da cultura material, não vai dar tempo, eu mostro rápido o que a gente encontra associado a esses povos de São Paulo e Sul. Um dos maiores exemplos é a Casa Subterrânea, que é mais comum no Sul, porque é um povo que mora no frio, então fizeram para se esconder, inclusive são interligados por túneis, e são grandes, cabem famílias de mais de 20 pessoas, e foi achado uma outra em São Paulo e também tem, mais para o Sul de São Paulo, mas a maior frequência é Paraná. Então veja que interessante, é associado ao povo de, pode mudar, aqui um esquema de reconstituição dessas casas, e aqui até os túneis eles interligados, é muito interessante isso. Eu preciso dar uma aula sobre isso, porque os alunos estão me cobrando e eu não sei nada. Pois é, então, mas olha, olha como é complexo a gente falar só desse grupo, é uma galera totalmente, é um módulo complexo, gente, para construir assim, uma cidade, digamos, subterrânea. É a mesma lógica que eu estou no Inuit, no Iglu. É, cara, é fantástico. A gente tem isso, vamos brincar assim, daquela descoberta? Nossa, nós temos isso no Brasil, que da hora! Por que eu não sabia? Por que será que você não sabia, querido? Porque não passaram isso. Aliás, tem até alguns livros didáticos que estão se atualizando e colocando isso, mas eu, por exemplo, a gente já foi chamado para capacitar professor, porque eles recebem esse livro didático, mas eles não sabem, não aprenderam, como é que eu ensino isso? Como é que eu vou falar do Itararé, Taquara, o que é jeito, o que é Tupi? Eles não sabem, não aprenderam. Nós tivemos, nós tivemos na universidade uma passagem, né, para você matar a curiosidade de um aluno que está com ele, tem opção de, uma cultura do apagamento. Mas essa passagem é isso, quando você passa assim por cima, vamos ver rápido agora, vamos para a Mesopotâmia. A Mesopotâmia lá no cu do judo, você fala, você sabe tudo do Inca, do Azteca. Mas aqui é uma passagem, e no máximo todo mundo que sabe da cultura indígena aqui é relacionada a Tupi, é Deus Tupã e por aí vai. Muito erro, muito erro. Muito, muito. Você tem uma curiosidade, a Várzea do Amazonas, a Amazônia toda, era ocupada pelo Zaruar, que era um parente dos que tinham, né, civilizados, cidades tão grandes quanto as do Altiplano. Só que por ser de madeira e palha, e não de pedra, então tudo desapareceu. Você só tem o extrato... É o exemplo da arqueologia, meu amigo, da cultura marajoara, que é uma sociedade altamente complexa. É dessa que eu tô meia. É altamente complexa. É, é, você compara ao Inca, Azteca e Maia. Mas por que que não tem pirâmide? Bom, a cultura marajoara tá na ilha de Marajó, todo mundo tem no mapa. Aqui, aquela ilha é formada de dejeto, dejeto do rio, não tem rocha, tem pedra. Como é que você vai fazer uma pirâmide? Mas tem os tesos. Varia de madeira. É, que é a matéria-prima que eles têm. Exatamente. Ok? Pode mudar rapidão. Aqui outro exemplo do esqueminha das casas. Pode mudar. E sempre, volta só um pouquinho, as araucárias, o manejo do pinhão, tudo isso que tá no universo dessas pessoas. Pode mudar. E aqui, uma recosição, ano 800, recosição, e o 2017, o site, como que foi achado o registro, como que fica. Ok? Pode mudar. De novo, outro esquema. Mas esse aqui já tá no livrinho que vocês têm aqui, né? Eu peguei da fonte dos Caingang Paulistas, o livro clássico. Vocês têm o livro aqui. Pode mudar. Aqui, outra casa, o caso subterrâneo em São Paulo, da sítio Barra do Turvo, em Barra do Turvo. Tá bom? Pode mudar. algumas ocupações mais recentes de registro de 1910, por aí. Pode mudar. O sepultamento, famoso sepultamento Caingang, que o professor Edson acredita que vá. Então, não vou nem me segurar muito nisso. Quem quiser ver, venha na palestra dele. Pode mudar. E aí, as formas que eles registraram na época da pintura corporal que eles viram naquela época quando encontraram com eles. Pode mudar. E é isso. E aí, a gente vê tudo isso desde 14 mil, passou até o século 17, e a gente para em 1910, quando surge o SPI, o pai da FUNAI, que a gente hoje, que foi aldear, pacificar os Caingang, que colocaram nas terras indígenas, falou, você fica aí, eu fica aí. E hoje, a gente tem a FUNAI que não sabe se mais ajuda ou atrapalha. Não, a gente sabe que mais atrapalha. Então, mas o que eles mais clamam, hoje, por que que não tem um presidente indígena? Então, então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Vamos! Estamos chegando bem perto, né? Tem, tem, tem gente aí que pode, né? Vamos papar? tchau, tchau, tchau. Obrigado.